Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais esperta do que a minha, do que a sua. Exatamente, eu ia fazer uma brincadeirinha. Porque o Wise Up não é esperto, né? Tá ligado, não é isso? Tá ligado, então. Fica esperto. Fica esperto, mas você ia fazer qual brincadeira? Você é bom dos trocadilhos? É, eu ia falar assim, não, convidado é massa, Wise Up. Ah, entendi, ainda bem que eu não deixei você fazer, porque é ruim, é ruim, é ruim. É ruim. E como que é a participação hoje dos nossos internautas? Lembra quando falava internautas? Internautas, hein? Essa foi, essa denuncia a nossa idade. Exato. Ó, é o seguinte, galera, já tá fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, mandando super chat pra gente. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Mas fala pessoal que a gente lê, a gente garante lê 5, porque é só ler o 5. Exato. 5 a gente garante, mas se for boa. Senão a gente vai passar a noite inteira aqui com o convidado lendo pergunta. Então até 5 e a 5 melhor. Não, e aí o Flávio acabou de falar o negócio, eles perguntam a mesma coisa, aí não adianta, né? Aí dá, prestar atenção no papo e pergunta legal, porque tem umas perguntas que também não dá pra fazer, porque ou o convidado já respondeu ou a pergunta não é tão legal. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar um membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber aí as notificações de quando a live começa. E bora lá que o assunto hoje é bacana. Vai render, né? What's up? What's up? É, garoto. O cara. Flávio, obrigado demais por ter vindo. Prazer, cara. Faz tempo que tá pra gente marcar aí, legal que deu certo. Parabéns, muito legal. Mas, Flávio... Trabalho bonito, bem feito. Obrigado, Flávio. Eu tenho um... Um não, né? Eu tenho vários defeitos, mas o meu principal é... Qual é a palavra, Leni? Eu sou um cara interesseiro. Interesseiro. Vamos ser sinceros? Eu peço presentes para os meus convidados. Eu não dou presente. É verdade. É a primeira vez que eu vou num lugar que alguém me pediu presente. Exatamente. Olha só. Pra colocar no meu cenário. O que você trouxe? Pois é. Olha só. Eu... É difícil achar, às vezes, uma coisa inútil na minha casa, porque a minha média, morando numa mesma residência nos últimos 30 anos, é dois anos e meio. Só? Só. Então, tem uma média de dois anos e meio no mesmo endereço. Nossa. Então, você não acumula muita coisa. Não acumula muita coisa. Então, nas nossas regras de mudança, geralmente, cada um leva duas malas. E só? E só. E deixa pra trás o resto? E o resto a gente dá... Minha mulher ia enlouquecer com isso. É um exercício de desapego. Total. E isso já há 30 anos. E eu deixaria minha sogra numa dessas mudanças. Olha só. Tá aqui registrado, hein? Exatamente. Não vai dar... A outra casa não vai dar. Vamos deixar ela aqui. Tem duas coisas que não fazem parte dessa regra. Além das coisas pessoais, cuecas, essas coisas são coisas pessoais. Você leva numa mala. Então, meus instrumentos, meus violões, estão fora da regra. E, dessa vez, eu peguei ali alguns troféus, essas coisas, os prêmios que você recebe. Eu vi algumas coisas penduradas aqui. Bacana, você já recebeu. E eu levei também pra colocar numa casa que a gente tem e deixar ali guardado. E eu achei isso aqui. Não é? Que pra mim não serve de nada. Que é? Que é uma caixinha. Esse presente vem com caixinha. E é uma caixinha... Olha aqui, ó. Leia aqui, ó. Deixa eu ver. Banco Central do Brasil. Uma caixinha do Banco Central do Brasil. Eu ganhei uma moeda, uma moeda das Olimpíadas, que é uma moeda de R$5,00, inclusive. E essa moeda eu ganhei e fiquei depois pensando... É uma moeda comemorativa? Pra que servem os nossos impostos? Porque eu fui pesquisar, essa moeda de R$5,00 custou R$175,00. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Eventualmente, um dia ela pode valer um milhão de reais. Tomara. No Mercado Livre já tá valendo R$300,00. Então... Olha, talvez seja o presente mais valioso que a gente recebeu até agora. Então, pra mim... Eu acho que é, hein? Pra mim isso aqui não serve pra nada. Muito obrigado. Eu vou te dar esse presente inútil. Que o paquito no roube, né? Da gente aqui. Olha só. Que foi bancado, patrocinado pelos nossos impostos. Isso é muito importante deixar registrado. Tem que ser dito isso. Tem que ser dito isso. Mas é bonitona aqui, ó. A moeda das Olimpíadas. Comemorativa. Olha aqui. Dá pra fazer aquela coisa de... Nos dedos aqui, sabe fazer aquele negócio? Eu não sei fazer. Eu também não sei. Eu sou muito descoordenado pra fazer isso. E essa moeda eu acho que é grande pra isso. Mas obrigado demais. Vai pro nosso cenário. Vai pro teu acervo aí. Tem outra moeda aqui que me deram do ET. Eu também não lembro quem foi. Olha aí. Vai fazer a companhia. Tem a máscara do Mr. M. Lembra do Mr. M? Quando ele veio aqui. Deu a máscara e vários presentes aqui. Tem uma calcinha que eu não lembro quem trouxe. E a gente vai juntando as coisas aí. Eu não sou acumulador, mas aqui nesse cenário as coisas vão ficando. Aqui tá bem acumulado. Tá mais acumulado que minhas mudanças. Total. E tem amigos meus que compram esses bonequinhos, esses bonecos. Ficam guardando caixa. Eu odeio caixa. Vou jogando tudo fora a caixa. Aí depois não tem nem caixa pra transportar. Mas Flávio, a gente tem muita coisa pra falar, né? Estamos aí. Da tua história. Se eu quiser. Vamos voltar lá pra trás, então. Você nasce onde? E o que você queria ser quando crescesse? Qual que era a tua ideia? Nasci em 1972, Cascadura. Onde? Rio de Janeiro. Cascadura é uma... Na zona norte do Rio de Janeiro, perto de Madureira e tal. Não foi o lugar que eu nasci, fui criado. Nasci ali, numa maternidade, Brasil-Portugal, em Cascadura. Fui criado na zona oeste do Rio de Janeiro, na periferia mesmo, bem ali distante do centro do Rio. E outra pergunta que você fez foi... O que você queria ser? Eu queria ser bombeiro. Então, mas como que era a tua infância? Você foi de brincar na rua? Fui. Pegou tudo isso? Peguei tudo isso. Na nossa época tinha isso daí, né? Periferia, né? Jogar futebol no asfalto. Pina pipa. Pina pipa. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Perdeu o tampão do dedão? Tampão do dedão. Exato. É básico. Perdeu o tampão do dedão. Fazer a parte, né? Não é botar um grampo pra prender a Havaiana embaixo também? Quando arrebentava. Marcos, você era um dos primeiros a ser escolhido ou não? Eu jogava direitinho. É mesmo? Eu jogava bem. Ah, você não era o café com leite. Não, não. Eu era bonzinho. Era competitivo. Não era o dono da bola, porque o dono da bola jogava assim. Também não era dono da bola. Fui dono da bola alguns anos depois. Só depois, né? Alguns anos depois, né? Mas ali não. Quem diria? Tinha alguém que furava a bola também? Uns vizinhos? Ah, sempre tem aqueles vizinhos. Sempre tem, né? Um velho safado. Um velho chato que fura a bola. No meio era o... Como que era? Aquela... Eu não lembro do nome do meu também. Também não lembro disso. Eu lembro da bola que era dente de leite, né? É. Que era dente de leite. Que ela doía, né? Doía. Dependendo da velocidade que pegava em você. Exato. Seu Walter. Lembrei o nome do safado. Seu Walter. Já deve ter morrido, né? Mas ele, cara, caía a bola lá. Caía. Jogava depois que meteia a faca. Ele furava. E aí, o que você queria ser, então? Que você pensava... Ia ser bombeiro, cara. Mas por quê? Eu achava bonito o caminhão do bombeiro. De certa forma, hoje eu sou bombeiro. Eu apago incêndio pra caramba. Outro tipo de incêndio, né? Outro tipo de incêndio. Mas era isso, né? Aquele bombeiro, aquele carro de bombeiro bonito. Acho que eu ganhei um carro de bombeiro no Natal uma vez. Teus pais faziam o quê? Meu pai era do Exército. Ele era sargento do Exército. Minha mãe era professora em escolas públicas, né? Escola municipal e estadual. A minha é de português. A minha era matemática e ciências. Ah, tá. E meu pai era sargento. Você chegou a ser aluno da sua mãe? Não, nunca fui. Eu fui. É ruim, né? Nossa, cara. Pior coisa do mundo. Colégio estadual e era o filho da professora Iraíza. Não. E aí era zoado. Isso é ruim ser filho da professora. Horrível. Não, não. Minha mãe nunca me deu aula. Nunca fui aluno dela. Mas também estudei em escola pública, né? Ela trabalhava numa escola longe de casa. Entendi. E você estudava numa escola mais próxima. Eu estudava numa escola mais próxima. Eu estudava numa escola do bairro, né? Exato. Qual a lembrança que você tem dessa época, assim? Como que era a vida no Rio aí? Minha lembrança era que eu tinha uma infância boa, né? Eu tinha uma família estruturada, não é? Ia andando pra escola, ia andando pra escola, voltava andando pra escola, jogava bola. E lembro do Atari, quando saiu o Atari. Com aquela partezinha de madeira na frente, né? Isso. Lembro. O primeiro Atari. Que jogo você lembra? Ah, eu lembro daqueles jogos todos. Enduro, Riverhade. Enduro, Riverhade. Você tinha aquele... Pitfall. Pitfall. Space Invaders. Ah, Space Invaders. Pac-Man. Pac-Man. Você era bom? Eu era bom do Enduro. Virei o Enduro. É, eu virei a noite. Era bom. É... Castan Capers. Hero. Hero é interessante. É, o Hero era um gráfico até melhor, né? Gráfico melhor, né? Exatamente. E eu lembro que os cartuchos tinham a... A capa do cartucho era pintada, era lindo, né? Isso. E a imagem era uns quadradinhos. Mas o legal do cartucho era o seguinte, quando não funcionava, você tirava, você assoprava e funcionava. E funcionava. Não sei qual era a mágica. Não, a tecnologia aqui em Lomansky tem que estudar, cara. Você assoprava e funcionava. A vida podia ser assim, né? Você assoprar e funcionar. Não pode ser. Relacionamento tá ruim? Sopra. Assopra. Opa. Tá ótimo. A empresa tá falindo, pô. Opa, assopra, meu. A venda caiu. Assopra. Eu vou levar essa técnica. Nunca experimentei, hein? Você é uma boa. Assopra que melhora, né? Eu nunca experimentei. Vou implantar isso na equipe de vendas da Wiser lá. Vamos ver se funciona. E você era um bom aluno ou como que era? Era bom aluno. Era bom aluno, sim. De exatas? Era bom de exatas. Era bom de português também. Não era mau aluno, não. Tinha facilidade de aprender, tirava boas notas. Principalmente na escola pública, que a escola pública é muito mais fraca. Isso aí é fato. A escola pública é bem mais fraca. Mas era melhor antes do que é hoje. Eu não consigo comparar. Ah, era boa. Minha escola era boa. Devia ser melhor, sim. Minha escola era muito boa. Mas eu comparo porque quando eu, mesmo sendo melhor naquela época, quando a uma certa altura, aos 13 anos de idade, eu quis ser militar também, nesse momento. Por causa do teu pai também? Talvez, talvez por influência do meu pai. Mas era uma decisão minha mesmo. É mesmo? Militar porque meu pai era sargento. Então, eu fiquei sabendo que existia uma prova que você podia ser oficial. Então, você já começava como oficial. Então, você tinha uma carreira de oficial. Começava com oficial da marinha, ou exército, ou aeronáutica. E depois você chegava até general, brigadeiro, almirante. Então, era uma carreira muito interessante. Quando eu descobri que existia essa possibilidade, era só você fazer uma prova e passar. Eu falei, cara, eu sou bom aluno. Então, poxa, meu pai fez uma carreira como soldado e terminou a carreira ali como sargento. Poxa, se eu puder começar como oficial, eu já dei um passo a mais. Pulei uma etapa. Já pulei uma etapa. Eu fui uma nova geração e melhorei. Meu pai era do campo, um camponês, uma pessoa de uma vida bem precária. Minha mãe, filha de lavadeira separada, que cuidou dos filhos lavando roupa. Então, essa é a minha origem. Minha avó, que faleceu ano passado, era a pessoa que inspirava a família, porque ela empreendeu lavando roupa. É mesmo. Então, ou seja, ela não tinha salário, não tinha nenhum ganho, mas criou três filhos, formou três filhos lavando roupa. Eu admiro muito isso. Isso é incrível. Isso é incrível. E eu fui criado pela minha avó e minha mãe vem dessa história. E todos conseguiram melhorar, porque meu pai, vindo como camponês, como uma pessoa que vem do campo, começou como soldado e conseguiu fazer uma carreira no exército, até sargento. Casou com a minha mãe, que conseguiu ser professora. Então, eles tiveram uma ascensão social. Geralmente, no Brasil, para uma pessoa sair da pobreza até a classe média, são oito gerações. O quê? Tem esse estudo mesmo? Tem esse estudo. Oito gerações? É mobilidade social. Esse é o nome. Mobilidade social, para você sair da pobreza até a classe média, são oito gerações. É, porque a minha história é parecida. Meus avós, dez filhos, pobres, mãe também costurava roupa, lavava roupa. Meu avô pedreiro. Aí, meu pai é o único dos dez irmãos que consegue estudar. Então, tem essa ascensão. E depois vem a nossa segunda geração. Mas o normal são oito gerações. É, a média. Na média, são oito gerações. Então, assim, eu considero que os meus pais foram grandes, vitoriosos, porque de onde saíram, eles conseguiram em uma geração... Empurraram muito essa linha. Em uma geração, eles conseguiram chegar ali na classe média baixa. Então, assim, eu fui criado em classe média baixa. O que eu chamo de classe média baixa? Não falta nada. Nunca me faltou comida. Não passou fome. É, não passei fome. Mas não tinha luxo. Mas não tinha... Tinha chocolate, não tinha refrigerante, essas paradas. Eu fui entrar em restaurante, primeira vez, com 20 anos de idade. Viajar de avião? Não, viajar de avião, esquece. É uma coisa impossível, não é? Ir para a Disney. Não, não era uma coisa... Nem era... Você não sonhava com isso. Eu não sonhava em ir para a Disney. Exatamente. Porque, quando chegar para o meu pai, eu queria ir para a Disney. Eu não lembro. Talvez eu nem tinha ideia... Eu acho que eu nem tinha ideia do que era a Disney. Eu tinha por causa do Silvio Santos. Você lembra? Tinha a turma do clube do Mickey, né? Pode ser. Mas era tão distante, né? Era muito distante. Eu não sonhava, não desejava ir. A gente sonhava em ir para o Play Center. Nem isso, cara. Play Center tinha... Porque a minha escola tinha excursão no final do ano do Play Center. Mas nem Play Center. Porque eu era do Rio, né? Ah, eu era do Rio. É verdade, é verdade. Rio e São Paulo era outro país para mim, né? Você nem vinha... Nada. Nada, zero, 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 zero. Mas lá de onde você morava, é que o Rio, eu conheço pouco lá. Era uma coisa de... Você frequentava a praia? Não, cara. Olha só. Onde eu morava, era bem distante dos cartões postais. É mesmo? Distante quanto, para ter uma ideia? Duas horas de ônibus. O quê? É, longe, cara. Putz, então é outro Rio mesmo. Não, é outro Rio. Ali, ali, o bairro Jabu, onde eu morava, ele ficava entre a favela do Sapo, era em volta a favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco VII e Rebur. Ali é a área de conflito, de disputa entre tráfico e milícia. Nossa! Mas já desde aquela época. Então você viu coisas, então, naquela época já? Muito menos do que hoje. Hoje está muito pior. Muito pior. Alguns anos depois, que eu já tinha saído de lá, era tiroteio todo dia. Na minha época já não tinha tiroteio. Mas essa era a realidade. Então, para ir para a praia, ir para a praia é uma viagem. É um evento ir para a praia. Entendi. Eu nunca conhecia o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. Eu nunca fui nesse lugar. Não, eu fui depois. Sei, sei, mas... Ali nunca fui. Não, nunca fui. É outro Rio de Janeiro. É a periferia. A gente chama isso de exclusão geográfica. É quando você, por força de morar na periferia, você está distante. Você não está incluído no Rio de Janeiro dos cartões postais. Você está em outro lugar, completamente diferente. Olha só. Então, assim, nesse momento, me tornar oficial de uma força armada era uma grande vitória. Claro, claro. Uma ascensão social de anos luz. Mas aí, o que você fez? Você foi... Então, aí a minha mãe, como ela percebeu, ela me percebeu. Não foi meu pai que me implantou isso. Eu falei com ela. Ela, talvez, eu não me recordo exatamente como foi, mas ela provavelmente tenha me perguntado. Sei que eu disse para ela. Dei esse sinal que queria. Aí ela foi pesquisar, por conta própria, pesquisou. Uma escola que pudesse me preparar para isso. Então, eu lembro bem, na oitava série, 1985, a minha oitava série. Estava no início do ano letivo. Eu estava lá na minha sala, na escola pública. Tinha um inspetor daquele que era meio mau. Sei, Bedel. A gente chamava de Bedel. Bedel, o mau. Você lembra os nomes dos caras maus? Claro. Os caras que furam a bola. Exatamente. Eu não lembro o nome do meu espetor amarro. O cara era muito temido. Ele entrou na sala e falou assim, Flávio Augusto da Silva. E aí eu olhei, todo mundo olhou. Ele pega todo o seu material e vem aqui. E eu falei, caralho. Ferrou, não, ferrou. Eu já tinha sido expulso uma vez. Mas por quê? Por causa de... Eu fui expulso no Jardim da Infância. O quê? Você conseguiu ser expulso no Jardim da Infância? Eu nunca tinha ouvido isso. É o mau elemento da Jardim da Infância. Você roubou o doce do... Não, cara. Eu usava bota ortopédica. Eu não sei também. Você também usava. Mas é que eu nasci com o pé torto. Eu também nasci com o pé torto. E aí eu usava aquela bota. A que era com ferro para o lado? O meu era a bota ortopédica e tinha um ferro do lado. Cara, eu também não lembro do ferro, cara. Você lembra do espetor? Nossa, eu lembro de tudo. Tudo que é ruim, você está lembrando. Eu sei que era uma bota pesada e que eu era muito agitado. E a professora acho que me segurou e eu dou um chute na canela dela. E aí eu fui expulso. E aí deve ter machucado para caramba. Deve ter doído para caramba. Deve ter doído. E aí eu fui convidado a me retirar. Com justiça, inclusive. Com justiça eu fui convidado a me retirar. Mas aí quando ele chamou, acho que gatilho ali dessa memória. Falei, cara, o que eu fiz? O que foi? Quando eu saí de lá, dou de cara com a minha mãe. Eu falei, chamaram a minha mãe. E aí ele me cumprimentou. Olha, tua mãe quer falar contigo. Aí ela me falou, Flávio, a gente vai visitar uma escola nova. Eu falei, é? Então eu vi uma escola que pode te ajudar. Lembra que você falou que você quer fazer aquela prova? Acho que é considerada a melhor escola para te ajudar. Vamos lá? Vamos. Vamos agora. Então tá bom. Nós caminhamos uns 15 minutos até o ponto do ônibus. Eu entrei num ônibus com a minha mãe e duas horas depois eu cheguei na escola. Nossa. Porque não era também pé da praia. Sim. Era numa outra periferia. Mas era para um outro lado. Entendi. Duas horas depois chegamos lá. Chegamos lá. Ela me apresentou. Tinha um amigo dela que era professor que também dava aula nessa escola. E aí eu vi lá, conheci a escola. E aí, gostou? Eu falei, então essa escola é uma escola boa para me preparar. É. Então você faz a oitava série aqui e você se prepara para essa prova. Aí no final do ano, isso era mais ou menos fevereiro, mais ou menos, em dezembro, novembro, dezembro era a data da prova. E aí? E aí eu fui para essa escola. Deu certo? Não, quase eu fui reprovado. Por quê? Porque era muito ruim a escola pública. Era outro nível. Esse é o ponto que eu me referi. Chegou lá, entendi. Era um nível, mas era outro planeta. Ah, eu não tive essa quebra. Não. Aí eu me dei conta. Até aquele momento, eu não tinha a menor noção se era boa ou se não era boa. Só que ali eu me deparei com a minha debilidade. Limitação. Eu estava limitado, eu estava muito mais fraco que os outros alunos. Eu tinha dificuldade de compreender a profundidade da matéria que era passada. Eu sempre fui aluno A, sempre fui um dos melhores alunos. E lá você começou. E lá eu me... E aqui, aquele ritmo forte de preparação para concurso e a aula. E eu também, a adaptação de pegar duas horas para ir, quatro horas no trânsito por dia. De manhã, ônibus lotado. E na volta. Imagina, ônibus lotado, você vê assalto, briga, assédio. Você vê de tudo, cara. Todos os dias. Atravessava, sei lá, seis, sete favelas por dentro. Dava volta ao mundo para chegar. Então, já chegava cansado. E essa adaptação, mais a aula, mais aquilo tudo. E quase que eu fui aprovado. Passei assim... Passou no sufoco. Na oitava série ali, correndo atrás ali para poder... Pendurado em duas matérias de passeio. Terminei a oitava série. Mas eu me dei conta disso. E eu digo para você que foi muito importante para mim. Me dar conta do meu nível. Eu me dar conta que eu estava abaixo. Estava muito abaixo. Você não tinha essa noção. Não tinha a menor noção. Eu acho que o cara... A pessoa saber da sua realidade é muito importante. Eu também acho. E aí, vai depender do que você vai fazer com a sua realidade. Você pode se acomodar e falar que não tem jeito. Você pode dizer que para mim não tem jeito. E tem pessoas que, para algumas pessoas, não tem jeito mesmo. Por algum problema muito grave, ela não consegue. Ela não consegue. Mas ali você vai buscar tirar essa defasada. Exato. E o que aconteceu? No final do ano, eu fiz a prova. E não passei. Óbvio. Não passei. E não só não passei. Eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Uma prova muito concorrida. Bem difícil. Bem difícil. Isso era outra coisa que eu não sabia. O quão concorrido era. Você estava pegando gente que já estava se preparando há um tempo para... E eu fiquei entre os 20 mil primeiros. Eu fui mulher com 10 mil. E fui pior que 20 mil pessoas. Entendi. E eram só 200 vagas. Estava muito distante. Estava muito distante. Então, aquilo ali foi um chá de realidade para mim. E, de novo, aí vai do que você vai fazer com essa sua realidade. Teu sonho, a princípio, então, morreu. E aí? O que você fez com isso? Não. O sonho não morreu porque eu pedi... Bom. O detalhe que eu acho importante dizer é que minha mãe dava um salário inteiro. Ela tinha dois empregos. Ela dava um salário inteiro para pagar a mensalidade dessa escola. Nossa. Então, assim... Olha a resposta que estava no seu ombro também. Era um grande sacrifício. Ela pegava... Ela tinha dois empregos. Um salário e emprego. Um salário inteiro era para pagar essa escola. E, além disso, eu tinha que gastar quatro horas de trânsito para ir e voltar. Realmente pesado. Eu não passei. E aí, eu considero... Eu gosto de começar a minha história falando sobre isso porque eu acho que ali eu tive uma escolha. E a escolha que eu solicitei foi a seguinte. Olha, eu quero me preparar de novo. Eu quero poder me preparar de novo. Eu não passei. Ficou distante. Mas eu acho que eu entendi. Eu acho que eu... Se eu tiver mais um ano... Se eu tiver mais um ano me preparando, eu consigo passar. Até porque eu não queria desistir da carreira. Entendi. E a minha mãe topou dar um ano inteiro de salário. De novo. E o mais um ano, duas horas para ir e duas horas para voltar. Dessa vez um pouco... Aí eu estudei muito, cara. É isso que eu falava. Aí já era diferente. Era diferente. Era porque eu queria. Cara, eu estudei muito. Eu estudei, assim, numa referência do que eu estudava. Eu estudava nada. Eu assistia a aula, ia fazer a prova e tirava nota alta. Sim. Não, ali eu passei a estudar num nível bem hard mesmo. E aí estudei muito. E ralei. Chegou no final do ano, fiz a prova de novo. 200 vagas. 200 vagas. Outras 30 mil pessoas. Muitas são as mesmas. Sim. E não passei de novo. O quê? Não passei. Porra, eu estava já esperando um final feliz, falando de comemorar. Não, não passei. Não passei de novo. Que história triste, cara. É, não passei. Mas fiquei entre os 1.500 primeiros. Ó. O outro era 20 mil. 20 mil. Eu fui melhor que 28.500 pessoas. Certo. E fui pior que 1.500 pessoas. Mas aí deve ter batido. Eu fiquei bastante chateado. E detalhe é o seguinte, cara. Não é aquela coisa assim, ó. Deu errado, mês que vem tem outra problema. É um ano. Porra, um ano? Um ano. Mas assim, eu fiquei entre os 1.500 primeiros. Eu vou dormir pra caramba. Meus pais reconheceram que eu estudei pra caramba. E aí eu falei, olha, eu queria fazer de novo. Porque agora vai. Agora vai. Agora eu vou pegar aqui o que faltou. Vou pegar só o que faltou. E foi, cara. Meus pais concordaram. Eu tinha a opção de... O que eu lanço é o seguinte. Você tinha outra opção? Não, eu tinha a opção de ir pro ensino médio. Ah, tá. Só que você imagina. Eu já tava há dois anos sem ir pro ensino médio. Meus amigos todos foram. E eu fiquei. E eu não fui. Porque eu pensava, o que adianta eu ir se o que eu quero é entrar aqui nessa carreira? E se eu passar, não vai valer nada? Ah, e se eu não passar? Esse era o risco. Exato. E aí, aquilo era o meu tudo, cara. Era o meu tudo. Minha carreira acadêmica, digamos assim, era tudo que eu tinha. Minha mãe dava o salário inteiro dela pra isso. Era puxado. Você imagina, você ia trabalhar? Claro. E aí, eles toparam. Eu fiz mais um ano. Estudei como um monstro, um animal. Até final de semana, direto. Imagina, aí eu já tinha 14 anos pra 15 anos de idade. Isso. Já tinha 15 anos de idade. Então, com 15 anos, não namorava, não saía. Era só estudando. O que foram esses três anos? Era pra eu resolver uma defasagem que eu tive da escola pública. Passei de três anos pra resolver essa defasagem. Chegou no final do ano, eu passei. Passei em todos. Passei bem. Passei em todas. Eram as três provas. Na Marinha do Exército Internacional, eu passei nas três. Passei. Fui super bem. E aí, felicidade. O dia que eu peguei o jornal, né? Lembra o Jornal dos Esportes? Era no Rio de Janeiro, né? Era um rosinha. Era um rosado, um papel rosado. Tinha as notícias de esporte. Quem é carioca da antiga vai se familiarizar com isso. Tava lá meu nome. O dia que eu li o meu nome, Flávio Augusto da Silva, analista de aprovado. Sensação. A sensação absurda. Marquei o meu nome. Dobrei jornal. Fui pra casa. Fui com cara de triste aí, meus pais. E aí, eu com cara de triste assim, passei. E aí, todo mundo festejou. Eu lembro que era festa na minha casa. Os vizinhos ficaram sabendo. Todos os vizinhos do bairro. Cara, se tivesse rede social na época, ia ganhar um monte de seguidor lá no bairro. Entendi. Porque, cara, todo mundo. O Flávio passou. O Flávio passou. Enfim, foi realmente uma conquista maravilhosa de uma coisa que eu me dediquei por três anos. Ralei muito. Custou o salário inteiro da minha mãe e tudo isso, cara. No dia 2 de fevereiro de 1988, eu entrei num ônibus. E esse ônibus ia pra Angra dos Reis, onde era o Colégio Naval. Eu escolhi ficar na Marinha. Era longe? Colégio Naval, duas horas e meia, três horas na minha casa. Era outra cidade. E a gente morava na escola. Então, era um board school. Era um colégio interno. A gente morava na escola. A gente já era militar. E estudava, fazia ali o ensino médio, junto com toda a formação militar. E, cara, que era expectativa, orgulhosa. Aí as pessoas, com aquela farda branca, bonita, com as platinas em cima. Os alunos iam nos buscar. A gente entrou naquele ônibus. Todo mundo ali realizando seu sonho. Chegamos lá na frente do colégio. Formamos. Uma formatura ali. Todo mundo ficou formado. Aquela cerimônia militar. A gente entrou no colégio. Aquele momento, a gente passando pela porta de entrada do colégio. Um sonho sendo realizado. Coisas que eu imaginei, que eu idealizei por muito tempo. E ali começava um processo de adaptação. Naquele primeiro dia, eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Não, para. E aí, essa história está... No primeiro dia... Porque o chegar até lá... Não, não é isso, cara. Aí começou o processo de treinamento militar. Ah, tá. Toda a formação, o adestramento militar, a abordagem militar, a rotina militar. No primeiro dia, a abordagem não bateu comigo. Eu... Cara, assim, eu tenho amigos maravilhosos na Marinha. São pessoas... Eu tenho uma super gratidão à Marinha. Mas o meu perfil é um perfil muito questionador. É um cara mais criativo. Um cara mais... Que questiona o porquê das coisas. Minha rotina não é uma rotina muito repetitiva. Eu não gosto de rotina repetitiva. E a rotina militar é igual todos os dias. Ela é repetitiva. Ela precisa ser assim. A hierarquia precisa ser como ela é. Então, eu não me encaixava naquilo. E imediatamente, na minha primeira abordagem, aquilo não bateu, cara. E eu me lembro, no primeiro dia, eu me lembro da minha primeira noite dormindo, eu deitado, olhando para o teto, num alojamento com 200 pessoas, olhando para cima. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí o detalhe... Não te bateu o desespero, não? Ainda não. Porque um lado meu pensou isso. Um outro lado meu gostava do prestígio. Entendi. Eu gostei do prestígio que eu recebi das pessoas, da minha família, de todo mundo orgulhoso, a festa, os vizinhos e aquilo. E foram três anos, cara, lutando para aquele troço. Então? Então, assim, eu era muito novo. Eu tinha 15 anos de idade. Pensamentos conflitantes. Então, eu tinha uma alegria, uma euforia e uma resistência. E isso me fez rastejar por dois anos. Você enrolou dois anos. Dois anos lá dentro. Mas não era um sacrifício ou tinha coisas boas? As coisas boas eram meus amigos. Meus amigos eram sensacionais, pessoas maravilhosas. A gente tem amizade com essas pessoas até hoje. A gente se transforma quase que como irmãos, porque a gente vive junto, passa perrengue junto. Então você forma ali uma espécie de irmandade com essas pessoas. Exato. Mas um outro lado meu me fez ficar um zumbi por dois anos. Então, eu fui aquele aluno muito problemático. Aquele cara que não cumpria muito a rotina militar. Não cumpria. Chegava a ser punido por causa disso? Bastante punido. Sim. Opa! Muitas vezes deixava... No final de semana você ia para casa, você não arrumava a cama direito, ou você não fazia a barba direito, ou você não cortava o cabelo direito, ou você não estava com o uniforme do jeito que tinha que estar. Eram coisas desse nível, né? E você perdia o final de semana, não podia ir para casa. Então, eu tenho... Minha lista disciplinar é em... Em média é metade de uma folha. A minha deve ter umas quatro folhas. Entendi. Por quê? Porque eu não me encaixava, mas não conseguia, era muito jovem para concluir que eu falava não, isso aqui eu devo sair. Então, eu precisei de uma ajudinha. E essa ajudinha veio. Eles me expulsaram. Você entendeu? Eu fui convidado a me retirar pela segunda vez. Eles falaram... Você dá uma força para esse rapaz aqui? É, vamos dar uma força. Ele está querendo isso, mas ele não tem coragem. Ele não tem coragem. A gente vai ajudar ele. Ele é muito cagão para tomar essa... Deixa eu dar uma força para ele, meu filho. Vamos lá. Você foi expulso. Expulso na realidade é a forma que eu falo. Tecnicamente eu não fui expulso. Eu fui impedido de renovar a minha matrícula, porque na minha opinião é a mesma coisa. Então, eu me aproprio da termo expulsão. Eu fui impedido de continuar. Sentiu alívio ou sentiu medo? Cara, isso é muito interessante. Último dia de aula, um pátio com todas as turmas formadas, aquela coisa militar, todo mundo formado ali, parado. O oficial lá no meio falou, aluno Augusto, que era o meu nome de guerra, e o aluno tal, que era um outro colega, por favor, vem aqui à frente. Nós fomos lá para frente, ficamos na frente de todo mundo ali, formado. E aí todo mundo foi liberado. Era o último dia de aula do segundo ano. Todo mundo foi para casa de férias. E a gente ficou. E a gente não sabia qual era o motivo. Aí esse oficial nos conduziu a uma sala. E a gente foi acompanhando com aquela formalidade militar, sem dar um pio, sem falar nada, caminhando. Chegou lá, ele sentou na mesa, a gente ficou em pé, os dois em pé, formados, com toda a formalidade militar. E ele se dirige para nós, eu lembro da cara dele. Esse eu lembro o nome, não vou falar aqui. Deve ser um querido. Fez o trabalho dele corretamente. Ele falou assim, É o seguinte, senhores, vocês não poderão fazer, renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Vocês estão desligados. Isso já é uma decisão tomada e é irreversível. Os pais de vocês já foram avisados e já estão a caminho da escola. Chegam daqui a uma hora. Nossa. Por favor, vão para o alojamento, faz as suas malas, pega tudo que você tem no armário e leva para casa. Para cá vocês não voltam mais. E aí? Ok? Boa tarde, podem ir. Que porrada, hein? Eu lembro do meu colega do lado. Ele quebrou até um protocolo, ele botou a mão assim na cabeça. E eu senti alívio, cara. Eu senti alívio. Você matou a pau. Eu senti alívio. Eu senti alívio. Que era para ser feito, que eu não tive coragem, ou não tive maturidade, ou eu não tive um processamento cerebral para poder concluir que essa era a decisão que eu deveria tomar. Era uma decisão muito sofisticada para a minha idade naquele momento. É que olhando para trás é muito fácil você juntar, ligar os pontos. Naquele momento, nada. Bom, eu ser desligado... Primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar um telefone público, não existia celular. Você recebia uma grana para estar lá ou não? Eu recebia um dinheiro. Eu recebia dinheiro. Eu tinha escola... Uma das melhores escolas na América Latina. Os alunos top para caramba. Eu tinha material didático. Eu tinha comida. Eu tinha tudo. Alojamento. Alojamento. Tinha amigos. Não era mais uma coisa banal. Entendi. Eu saí de lá, significava o quê? Voltar para casa. É. E fazer o quê? Sem nada. Um moleque da periferia, sem nenhuma perspectiva, que agora foi expulso e que o bairro inteiro... Vai saber. Ia ficar sabendo. Tem essa ainda. É. Aquele prestígio todo se transformaria num vexame. E aí? Bom, meu pai chegou lá, fardado. Por ser militar, tinha que ir fardado. Pediu para falar com o comandante, para tentar uma segunda chance. Ele não foi nem atendido. E fomos embora. Quase três horas de viagem do Colégio Naval até a minha casa. Eu me recordo também como se fosse... Foi ele e um amigo. Ele levou um amigo para dar um apoio moral. Meu pai estava muito abalado. Sargento. Filho, escolas de oficiais, orgulho. Tudo que ele tinha contado para os amigos. Meu pai estava bastante abalado. Imagina. E eu me lembro que aquelas três horas de viagem, nós não demos uma palavra. Em silêncio. Ele não falou nada. Ele não brigou. Ele não disse nada. Que é pior, né? Muito pior. É muito pior. Mas desesperadoramente pior. E aí a gente veio embora. Chegou em casa. Eu chegando em casa de mala, com minhas malas. Voltando para dentro de casa. Com 17 anos de idade. E eu lembro. Aquele ano não foi um ano fácil. Porque todo o prestígio se transformou em desprestígio. Toda fama, entre aspas, entre as pessoas do bairro, se transformou em vergonha. E eu ia fazer o terceiro ano numa escola. Que minha mãe fez questão que fosse naquela mesma escola. O que, portanto, lhe custaria um salário inteiro por mês. E eu agora estava ali. Agora eu tenho 17 anos. Presta a terminar o terceiro ano. Parte boa. Eu passaria em qualquer vestibular. Claro. Eu já tinha estudado para caramba. Eu já estava em um nível super legal. Passaria também muitos concursos públicos. Porque já tinha quilometragem de estudo. Mas tinha que terminar o terceiro ano. E esse ano, que foi o ano de 1990, eu fui lá fazer o terceiro ano. E foi um ano muito difícil na minha casa. Porque meu pai teve muita dificuldade de assimilar. Nas minhas tentativas de explicar para ele que eu não queria. Nas minhas tentativas de explicar para ele que era melhor para mim. A resposta correta, inclusive, lógica, que eu recebia era Olha, quem não quer, sai. Quem é expulso não pode dizer que não quer. E aí eu ficava quieto. Sem moral. Nenhuma. Aquele ano passou. Foi um ano muito interessante. Assim, ponto de vista acadêmico, eu deslanchei. Tirava as melhores notas. Passei em todos os vestibulares. Passei em tudo quanto é prova que eu fiz. Mas eu fiz uma outra prova. Nesse ano. Eu me inscrevi para a prova da escola naval. Colégio naval é ensino médio. Tinha 200 vagas. Depois você tinha a escola naval, que ficava no Rio de Janeiro, do lado do aeroporto Santos Dumont. Não sei se você já viu no aeroporto Santos Dumont. Uns prédios cinzas. Aquilo ali é a escola naval. Ali era o ensino superior de onde os oficiais saíam formados. E aí você tinha um concurso também para a escola naval. E esse concurso era em duas fases. E eu já tinha certeza que eu não queria estar na marinha. Mas eu fiz a prova de novo. Fiz a primeira fase só. Que era mais difícil. Que era matemática. E passei nessa prova. Passei. Estava ali super bem. Abaixo de 40. Talvez nos 20 primeiros colocados. Talvez. Passei nessa prova. E levei o jornal para o meu pai. Falei para ele. Aqui pai. Olha o jornal. Ele pegou o jornal. Mas o que é isso aqui? Lê aí. Estava aqui. Resultado. Escola naval. Mas o que é isso? Olha aí. Procura um nome aí sublinhado. Aí. Flávio Augusto da Silva. Tem o nome aqui? Falei. É isso aí. Resultado do concurso. Acabou de sair. O resultado da primeira fase. Está aí. E ele falou. Mas você pode ir? Falei. Posso. É um concurso público. Tem nada que me impeça. É um concurso público. Eu posso ir sim. Mas eu não vou. Eu fiz essa prova. Só. Para você entender. Que eu não vou. Porque eu não quero. E não porque eu fui expulso. Então está aqui. E aí. Ele me deu um abraço. Não precisava disso meu filho. Não precisava. Não. Eu sei. Mas tudo bem. Eu faço questão. Fiz questão. Para mim foi reconquistar o respeito do meu pai. Entendi. Reconquistar o respeito do meu pai. Naquele momento eu falei. Eu passei. Eu não vou. Porque eu não quero. Para mim foi importante. E eu também acho que foi importante para ele. Embora ele diga que não fosse. Com certeza. Eu acho que foi. Meu pai vai falar sempre. É. Eu acho que foi muito importante para ele sim. Esse ano foi interessante. Porque foi o ano que eu conheci a Luciana. Luciana é minha esposa. Até hoje. Estava com quantos anos? Eu tinha 18. Ela tinha 15. Acho que hoje em dia dá treta isso. Hoje talvez daria. É. Talvez. Um pouquinho de treta. Então. Na época não. Eu tinha 18. Ela tinha 15. E me apaixonei pela Luciana. Meados de 1990. E me lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez. Que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Por causa dela? Você vê o que uma mulher faz com homem. Você vê cara. É. Com 18 anos. Com 18. Foi a primeira vez que eu pensei que eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tinha 18 anos. Estava no terceiro ano. Morando com seus pais. Morando com meus pais. Para mim. Minha vida era estudar. Daqui eu vou fazer uma faculdade. Eu tinha passado já nas faculdades lá. Ia começar a fazer uma faculdade. Ia fazer engenharia da computação. Ou ciência da computação. Tinha passado aqui para São Paulo. E lá para o Rio. Mas aí quando eu começo a namorar com essa menina. Foi minha primeira namorada. Eu falo. Cara. Eu quero casar com essa menina. Mas preciso de grana. Nossa. Então foi a primeira vez. Aí comecei a vender relógio. Por isso que eu olhei para o teu de tioque. Vendi muito de tioque. Como você fazia? Você comprava onde? Eu tinha um relógio. Eu tinha um relógio calculadora. Tu lembra? Claro. Era o bicho. Nossa. Da Cássio. Da Cássio. Era o bicho relógio. Não tinha luzinha. Cara. Lembra? Relógio calculadora. Eu tinha ganhado uma relógio calculadora de presente. Que não era muito caro. Era tipo. Sei lá. 200 reais. 300 reais. Uma coisa assim. E aí eu vendia esse relógio. Vendi esse relógio. Quando eu vendia esse relógio. Quer dizer. Antes de eu vender esse relógio. Como é que funcionou isso? Eu fui no centro do Rio de Janeiro. E vi lá um cara vendendo relógio. E eu sempre gostei de relógio. E ele vendendo várias marcas de relógio que eu gostava. Eu gostava dos relógios da Cássio. De Choc. Gostava dos relógios da Citizen. Tu lembra daquela? Lembro. Aqueles relógios bonitinhos da Citizen. Que tinha uns gráficos. Tu lembra? Não sei se nessa época também tinha aquela linha que trocava a pulseira. Ou veio depois. Linha que trocava a pulseira. É. Também. Mas os da Citizen tinha aqueles Windsurf. Tinha os Wigman. Tinha uns relógios bonitinhos. Tinha uns gráficos assim. Sim, sim. E eu gostava. E eu vi que o cara vendia. E aí eu vendi o meu relógio. E fui lá e comprei outro relógio com ele. Um relógio que era um relógio melhor. Vendi esse relógio. Fui lá e comprei mais dois relógios com ele. Você vendia para quem? Eu vendia para os meus amigos. Comecei vendendo para os meus amigos. Da escola. Porque eu estava numa escola que o pessoal tinha condição de financiar melhor. Para os meus vizinhos. Eu comecei a vender. Vendei um. Vendei dois. Vendei três. Vendei quatro. Quando eu comprei acho que o quarto ou quinto relógio. O cara viu que eu era um cliente bom. E ele me perguntou. Tu vende esses relógios? Vendo, cara. Então faz o seguinte. Tu vai comprar quantos agora? Vou comprar dois. Leva mais esses dois. Depois você vem aqui e me presta conta. O cara começou a me dar consignação. Ah, cara. Aí eu alavanquei o meu trabalho. Eu acho que eu vendi uns 200 relógios. O quê? Eu acho. Se eu for fazer... Mas você era bom de lábia ou os caras te procuravam e era fácil vender? Eu acho que... Assim, eu tinha uma técnica. Eu chegava para o cara e falei. Pô, que relógio bacana você tem. Igual que eu fiz. Eu cheguei aqui. Pô, de choque, hein? Porque eu sei. Conheço o relógio. Vendi esse relógio aí. Sei. Era o mais caro, inclusive. Da época. E aí? E aí eu perguntava. E aí, ó. Pô, tem esse aqui. Você não quer? Oferecia o cara. Que legal. Trocava. Puxava, trocava. O cara comprava. Começou a juntar uma grana. Comecei a juntar uma grana. Comecei a ganhar algum dinheiro. Tive o gosto de ganhar algum dinheiro. Eu lembro bem o que eu senti quando eu começava a pegar. Acho que eu tenho aqui um relatório, cara. Ah, é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fiz uma planilhazinha assim? É, não era uma planilha. Era por escrito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Talvez eu ache aqui. Mas tudo na mão, né? Tudo na mão. Pô, isso é 1990. Ah, tá. É, 1990. Então, o que acontece? Aí eu comecei a vender, vender, vender. Comprava, revendia, comprava. E comprava um preço. Vendia pra uma margem boa. E comecei a juntar grana, cara. E aí eu me lembro. Eu me lembro a primeira vez que eu questionei o porquê que as pessoas entravam 8 da manhã e saiam 6 da tarde pra ganhar um salário mínimo. Porque eu já tava ganhando mais do que um salário mínimo. Entendi. Vendendo relógio com 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a me questionar. Mas por que as pessoas fazem isso? Eu tenho um relógio, vendi um relógio, vendi duas, vendi três. Qualquer um poderia fazer isso aqui que eu tô fazendo. Eu achava isso. Comecei a me perguntar. Por que a pessoa trabalha 44 horas pra ganhar um salário e ter que aturar, sei lá, um expediente, um chefe chato? Enfim, esse foi um questionamento que eu fiz. Eu não sei se eu vou achar aqui essa... É bem curioso. Eu tenho aqui... É uma foto de uma agenda que eu achei, sabe? A Luciana guardou uma agenda minha de 1990. E é a agenda que eu anotava os meus negócios lá. Eu tenho lá um relatório. Achei. Olha aqui. Olha que legal o nome dos relógios aí. Vê se dá. Olha aqui. Vê se dá pra ver. Dá pra ver aí, Lerê? Tem o nome dos relógios, entendeu? Wing. Wing. Windman. O que que tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Piu. Isso, são os meus clientes. Ah, o nome dos clientes. O nome dos clientes eu comprado. 20 mil. Olha como que é o... Não, 20 mil cruzeiro. Então, o pessoal vai achar que é 20 mil reais. Não, 20 mil cruzeiro. Despesas. Olha que legal. Entrada, 80 mil. Despesas, 35. Olha a minha margem. São 41 mil. Margem boa pra caramba, né, cara? Boa. Olha aí. Olha só, cara. É isso aí, cara. Bom, o que que acontece? Você começa despretensiosamente e vê que você... Isso aqui é 12 de setembro de 1990. Tá. Essa folha... Na agendinha. Na minha agendinha que eu tinha lá anotada. E aí, cara, eu comecei a ter esse gosto de comprar e vender e ver, cara, eu posso vender. Eu tive a sensação, cara, eu vendendo, eu não dependo de emprego. Eu não dependo de patrão. Eu não dependo do sistema. Eu fiquei um cara assim, meio rebelde, porque esse negócio de ser expulso da Marinha... Entendi. Me deixou assim, nessa época, um meio rebelde, entendeu? Essa coisa de um sistema que é mais forte que você, que te oprime, que detona, que impõe. E eu era um cara meio com espírito muito livre. Eu falei, eu não quero depender do sistema, eu não quero depender. Eu não quero depender de salário. Isso aqui me deu um sentimento de poder. Pô, eu posso, eu compro, eu vendo, eu não dependo de ninguém. Faço o meu horário. Faço o meu horário, entendeu? E vou vender. Eu, com 18 anos, tive essa sensação. E na teoria é infinita o quanto você pode vender. Na minha cabeça, eu posso escalar o que for. E olha que eu não tinha técnica e eu não conhecia modelos de expansão, como eu hoje conheço como empresário. Não tinha a menor ideia. Mas aquilo, para mim, era uma pista de que eu não precisava depender do sistema, não precisava depender do esquema. Com 18 anos, eu tive essa sensação aqui. Só que o seguinte, isso aqui tudo era bico. Eu não tinha ainda assim, cara, vou abrir uma loja de relógio. Não tinha. Não passava para... Não, eu não tinha o espírito empreendedor. Não tinha ainda o espírito. Tinha, mas não sabia que tinha, porque eu já estava empreendendo, mas não sabia que aquilo era empreender e achava que era um bico até começar a faculdade. Entendi. Então, para mim, tudo isso acabaria quando, em agosto de 1991, eu começasse a minha faculdade. Estava em setembro. Os vestibulares eram ali novembro e dezembro. Eu vendi relógio ali por uns seis meses. E aí começou o ano de 1991. E eu estava na casa da Luciana em fevereiro de 1991. E minha faculdade começaria só em agosto. Aí eu pensei, eu pensei assim, cara, eu podia arrumar um emprego só por experiência. Nunca tinha trabalhado? É verdade. Eu tinha 19 anos lá. Essa experiência de ter um registro. Nunca tinha trabalhado? É. Estava vendendo relógio, ganhando meu dinheiro. Cara, eu queria ter uma experiência. Como é que é um emprego? Como é que é trabalhar? E aí peguei um jornal de classificado de domingo, na casa da Luciana, e vi que tinha emprego. Falei, cara, vou numa parada dessa aqui. E aí peguei, selecionei, recortei um anúncio que pedia pessoas, que não exigia faculdade, não exigia nada. E eu fui atender o anúncio. E era no centro do Rio, duas horas da minha casa. E aí exigia gravata. E aí, cara, peguei uma gravata emprestada do meu pai e saí bem cedinho, para ninguém me ver, porque eu tinha vergonha de alguém me ver vestido de gravata. Ah, é? Pô, moleque da periferia. Na periferia, o cara que usa gravata, meu amigo, é pastor da Igreja Universal ou é do Banco do Brasil? Entendi. Eu não era nenhum dos dois, entendeu? Eu falei, não quero aparecer de gravata, então eu vou bem cedinho. Aí cheguei bem cedinho, cheguei umas oito e pouca da manhã lá. E aí, cara, tinha uma fila no quarteirão. Todo mundo de gravata. Todo mundo de gravata para ser atendido no anúncio. Nossa. Eu fui ser atendido meio dia. Meio dia fui ser atendido. A entrevistadora me perguntou, por que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém podia dar. O que você falou? Eu falei para ela assim, olha, eu nunca pensei em ser executivo. Não, na realidade eu queria arrumar um emprego só para ter uma experiência por uns meses, porque depois eu vou sair e vou para a minha faculdade em agosto. Maravilha. É um espetáculo. É tudo o que um empregador quer. Você contrata essa besta que fala assim, não, eu falei isso. Eu falei, pô. Eu acho que ela me confundiu com o cara do lado, porque mandou o cara embora e me deixou. Com certeza. Eu acho. Porque o cara falou, a resposta é bacana, sabe? Eu desejo empreender, crescer, junto com a empresa e tal. E aí ela me meteu lá num processo seletivo, selecionou 40 pessoas, acho que umas 500 atenderam o anúncio. Eles fizeram uma pré-seleção de 40. E a gente participaria de dinâmicas de grupo durante três dias. E eu fui participar. E ela tinha 26 anos de idade, eu tinha 19, ela tinha 26, a gerente tinha 26 anos de idade. E eu lembro dessa mulher falando, e a postura que ela falava, e a segurança que ela falava, e o domínio que ela tinha da situação, eu olhava para aquela mulher e tive de novo o sentimento que eu tive na escola. Eu falei, essa mulher está há anos luz na minha frente. Entendi. Uma epifania. Cara, eu estou muito atrás. Me acho cara, me acho bom, porque eu passo uma prova, porque eu me achava para caramba. Passei em todas as provas, era o melhor aluno da escola. Naquele mundinho que eu vivia, naquele planeta, eu era o cara. Entendi. Mas quando eu vi aquela mulher performando, falando, a oratória dela, o vocabulário que ela usava, a segurança que ela tinha. Era outro campeonato. Eu falava, cara, é outro campeonato. Eu estou na quinta divisão, ela está na primeira divisão. E a sensação, de novo, de eu achar que eu estava defasado, eu poderia ter duas reações. Primeira, isso aqui não é para mim, deixa eu procurar a minha divisão. Ou a segunda, que era, cara, vou buscar tirar essa defasagem. E eu fiquei amarradaço naquilo. Ela era trabalhar na área de vendas de um curso de inglês. E aí uma curiosidade, a minha melhor matéria eram as matérias de exatas. Eu era muito bom em português, redação, era muito bom também. Era ok nas outras matérias, mas a minha pior matéria qual era? Inglês. Inglês. Sempre foi minha pior matéria. Ou seja, eu estava no lugar certo. Eu estava no lugar certo, vou vender com o curso de inglês. Exato. Mas me apaixonei pelo processo, me apaixonei pela inteligência do método de vendas. Ah, é? Cara, porque eu vendi relógio. Mas... E aí eu fui treinado num método de vendas. Existia um método bom. Existia um método interessante. Eu falei, cara, que inteligente. Olha se eu soubesse disso para vender relógio. Entendi. E aí, além do método bom, a empresa tinha um modelo de crescimento que dependia só dos seus resultados. E aí eu falei, cara, vou virar noite aqui, vou ralar o que eu tiver que ralar para eu poder chegar onde eu tiver que chegar. E aí quando eles apresentaram o modelo de crescimento, eu podia em seis meses ser um gerente. Está na posição daquela mulher. É mesmo? Eu poderia em um ano, um ano e meio ser um diretor. Eu poderia em dois anos, dois anos e meio ser um diretor regional. E aí eu poderia em seis meses estar ganhando o que eu ganharia, mais do que eu ganharia quando eu me formasse daqui a cinco anos na faculdade. Se eu chegasse a diretor, eu poderia estar ganhando cinco vezes o que eu ganharia depois de formado. E quando eu vi aquele plano de carreira, eu falei, cara, escrevi uma cartinha para a Luciana, vamos casar. Porque meu sonho era me casar com ela. Já tem o caminho todo trilhado aqui. Já tem o caminho trilhado. Só depende de mim. É mesmo? Exatamente. E ela, louca. E ela, pô, que legal, vambora. Acreditou. Acreditou. Nesse teu sonho. A doida foi junto. Pois é. Que legal, cara. Aí, cara, eu me buraquei naquilo com mais força do que quando eu estudei no terceiro ano. Engraçado quando você falou que você ia para essa vaga, eu achei que você não ia se encaixar de novo com uma escola militar. E por que você se encaixou? Por causa do método? Por causa de descobrir coisa toda nova? Com toda franqueza eu fui interesseiro. É mesmo? Igual a você no meu presente. Mas o lance de ter uma coisa mais amarrada não te pegou? Não me amarrava? Não. Era o horário? Não tinha horário. Ah, então tá bom. Achei que era uma coisa toda certinha. Não, não, cara. Ah, então você tinha liberdade. Completamente solto. Eu trabalhava 15 horas por dia. Entendi. Não, negativo. Dependia só de você, então? Dependia só de mim, cara. Só de mim, só do meu trabalho, só de mim. E teu planejamento foi dando certo ou não? O que aconteceu? Eu mergulhei. Cara, eu gastava umas 6 horas por dia de ônibus, porque tinha que visitar cliente. Então, cara, era muito sacrificante. Eu tinha uma camisa. Desculpa, duas camisas sociais. Uma gravata do meu pai. Uma calça e um sapato. Gastou. Eu tinha que usar isso. Era o que eu tinha. O meu pé direito do sapato estava legal e o de esquerda tinha um furo. Então, eu andava, fazia assim. Plac, plac, plac. Então, assim, eu tinha que vencer muita coisa. Eu tinha que vencer minha timidez. Eu sou um cara tímido. Muita gente, pô, mas tu se comunica bem. Pô, tu tem desenvoltura. Isso é outra coisa. A habilidade de se comunicar, a gente desenvolve. Mas eu não sou um cara extrovertido, como muitas pessoas são. Eu também sou assim. E, além disso, Vilela, eu era um cara muito complexado. Porque se o cara me perguntasse onde eu morava, eu já queria enfiar a cabeça no chão. Além disso, as pessoas eram descoladas. Pô, cara, eu falei, cara, esses caras são muito melhores do que eu. Eu falei, vou ter que lutar, vou ter que correr. O que acontece? Muita gente, abrindo um parêntese, equivocadamente diz que você não pode se comparar com outras pessoas. Eu nunca entendi isso daí, porque a comparação é necessária para você, o que a gente está falando, saber em que nível você está e o quanto você pode melhorar. O problema é se você se compara com gente ruim. Aí você vai, no máximo, ser ruim quanto ela. Agora, se a sua comparação é com gente que você admira, qual o problema? Quando você acaba com a comparação, você nivela pela média. E a média é ruim. É ruim, sempre ruim. A média é sempre ruim. Daí vem o medíocre. A mediocridade vem da média. A média é sempre ruim. Os caras que são outliers, fora da média, precisam ser referência para puxar outras pessoas. Entendeu? Todo mundo que se destaca muito foi muito ruim. Ele foi muito ruim e muito bom. Ele nunca foi na média. Porque às vezes você quebra tanto a cara que você vai lá para baixo. Mas você tem capacidade de ir lá para cima também. Mas o problema é que isso é vendido na sociedade. Entendeu? Isso é propagado na sociedade. Você se comparar é associado a você se estressar, a você se sentir infeliz, a você não ter autenticidade. Eu não estou falando da gente perder a nossa individualidade. Mas quando você se compara, você sabe o quanto você pode melhorar. Porque nós temos a capacidade de evoluirmos e a capacidade de melhorar. Mas se você não se medir, você tem que ter uma medida. A comparação nada mais é do que uma medida. O processo de aprendizado do ser humano é pela comparação. Tentativa e erro, comparação. Exato. Eu olho para a tua expressão. Eu falei uma coisa e eu entendi que você não gostou. Eu posso repetir ou eu posso não fazer. E aí da próxima vez eu já entendi. Então essa comparação... É o machine learning nosso, do nosso cérebro. E a gente vai fazendo isso inconsciente. Só que quando você estabelece, quando você para com a comparação, a tua referência passa a ser a média. Então você passa a ficar conformado com a média. Eu me sentia muito bom aluno na escola pública. Quando eu saí de lá, eu percebi que eu estava muito atrás. A régua estava mais alta. Quando eu fui lá e assisti o treinamento daquela gerente, uma mulher de 26 anos de idade, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, de onde essa mulher saiu? Como ela fala desse jeito e eu sou um bocó? Entendi. E eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu parti para cima. E a venda foi... O dia a dia de venda foi meu caminho. Foi onde eu tive que melhorar a minha oratória, melhorar a minha capacidade de comunicação. Postura. Postura. Onde eu tive que vencer o meu complexo, porque eu tinha que atender um diretor, uma pessoa. Você entendeu? Eu, por exemplo, o exercício que eu fazia, quando eu atender um cara muito bem, um diretor de uma empresa, um cara que tinha grana, eu olhava para ele e pensava, um colega meu, é questão de tempo eu vou estar no lugar dele. É questão de tempo. Entendeu? Estamos separados por... Estamos separados por alguns meses. Exatamente. Ou por alguns anos. Boa. Entendeu? Isso me dava segurança. Então, eu trabalhar essa minha autoconfiança me ajudou a vencer complexos, a vencer dificuldades que eu tinha de quem foi criado na periferia. E paralelo a isso, tua namorada na época, ela estava fazendo o quê? Estava fazendo o ensino médio. Ah, é verdade. Ela tinha 15 anos. É verdade. É, estava no ensino médio. Eu tinha 18, 19 já. Ela já tinha 16 agora. Entendi, entendi. Não é? Ela estava no ensino médio. E aí, quando eu... Três meses depois, eu consegui chegar gerente. Três meses? Três meses, eu cheguei um cargo. Você vendia pra caramba. Vendi igual um animal. Vendi muito. Bati todas as metas. Entendeu? Cheguei um cargo de gerente em menos de três meses. Quase três meses. Dois meses e meio ali. Cheguei. E eu entendi que chegar ali a gerente, cara, eu ia conquistar já um outro patamar. E conquistei. Comecei a ganhar grana um pouquinho. Não muito, mas um pouquinho melhor. Ainda morando na casa dos seus pais? Morando na casa dos meus pais. Isso aos 19 anos. Tá. Quando eu completei 20 anos, e eu já era gerente, aí eu casei com a Luciana. Eu casei com 20 e ela 17. Cara, que doideira. Mas pra você não era uma loucura. Era normal. Era o que eu queria. Era o meu sonho. E teus pais? Tranquilo também? Meu pai e minha mãe tiveram que assinar pra eu casar e os pais dela tiveram que assinar. Porque menos de 21 anos, né? É mesmo? É. Só que antes disso, que eu me esqueci, quando eu cheguei a gerente, cheguei a gerente em maio. Tá. Quando foi em agosto, começava a minha faculdade. E aí? Aí eu tranquei a faculdade. Ia te atrapalhar pro... Agora pensa o seguinte. A cabeça dos meus pais. Claro. A cabeça tradicional de ter que... Não, o moleque foi pra lá. Foi expulso. Aí voltou. Agora passou. Agora vai. Aí quando... Agora vai começar. Agora sai. Não, e ainda vai casar. E depois, quando vai casar. Nossa, cara. E aí, pô, casamos. O meu casamento foi a realização... E aí vai alugá-lo um lugar pra morar. Alugamos um lugar pra morar. Mais perto do trabalho? Tentei, cara. É? Tentei mais perto. Até tinha como pagar o aluguel. Mas olha que interessante. A quantidade de leis que tem, que protege o inquilino que não paga, faz com que um despejo leve um ano e meio, um ano a dois anos uma ação de despejo. Acredito até que alguém, na intenção de ajudar e proteger um inquilino... Coloca tanto empecilho. Coloca tanto empecilho que na hora de alugar, você não consegue alugar. Você não tem como. Tem que provar isso, provar aquilo, não sei o quê. Então, por exemplo, o cara exigia um fiador que tivesse dois imóveis. Meu pai não tinha dois imóveis. Exigia um fiador que ganhasse cinco vezes o valor do aluguel. Ele não ganhava cinco vezes o valor do aluguel. Então, eu e o Luciano fomos a mais de 20 apartamentos na Zona Sul do Rio, lá pertinho do trabalho. E era só não, 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 não. Chegava nessa hora, barrava. Chegava nessa hora. Porque o nível de proteção do inquilino é tão grande que inviabiliza um cara de estar começando como eu, que não tinha uma família que pudesse me dar suporte. Entendi. Não tinha. E aí, o que aconteceu? Fui morar na periferia. Alugamos um apartamento na boca de uma favela, na entrada de uma favela. Não é? Foi lá nosso primeiro apartamento. Nossa primeira noite nesse apartamento. Teve um tiroteio, cara, de umas duas horas. Nossa. A gente ficou deitado no chão, olhando, dando risada. Foi a primeira noite do apartamento. Boas-vindas. As boas-vindas, exatamente, cara. Pô, mas a gente estava realizando o nosso sonho. Como foi o primeiro dia do apartamento? Pô, foi um estouro, cara. Aliás, foram vários estouros. Foram vários estouros, né, cara? Cara, meu casamento, a gente serviu coxinha de galinha e tubaína. Não teve foto, porque a gente não tinha grana para contratar fotografia. Meu melhor presente foi uma TV de 14 polegadas usada. De tubo ainda, né? De tubo, claro. Nem existia, né? Nem existia TV plano. Uma TV a cores. É, rapaz. Já era chique, né? Usada. Não é? A minha noite de núpcias foi num motel na Avenida Brasil com dinheiro da gravata, que foi vendido lá. Que nem cortou e vendeu. Era essa a minha realidade. Não podia dormir para o passar do horário. Não, não. O passar do horário já era. Eu ia ter que lavar prato, entendeu? E Melua de Mel, que foi um final de semana, foi em Xerém. Terra de Zeca Pagodinho. Tô ligado. Que maravilha. Que legal. Então, os passeios que a gente fez foi passeio de burro. É mesmo? De um burrinho lá que a gente passeava lá. Passeio de burro. Olha só. Olha quanta memória aqui. Quanta memória boa, né, cara? E aí a gente começou nossa vida. Mas eu vou te dizer um negócio. O dia que eu casei, a gente concretizou um sonho que a gente tinha. Mas, cara, eu fiquei com uma gana, uma força, uma vontade redobrada para fazer as coisas. Então, o ano de 1993, que foi o ano seguinte que a gente casou, eu comecei voando. Eu já era um gerente sênior já. Já liderava um grupo razoável na minha equipe. E até julho de 1993, eu cheguei ao cargo de diretor. Que era um cargo muito desejado lá nessa empresa. Eu cheguei ao cargo de diretor. Eu tinha 21 anos. Eu fui muito precoce. Fui muito rápido. Luciana começou a trabalhar como estagiária na área administrativa. Dessa mesma empresa? Dessa mesma empresa. E quando eu cheguei a diretor, eu recebi uma proposta de abrir uma filial dessa empresa num outro país. Não era franquia ainda? Não, era filial. Eles tinham umas 20 escolas, mais ou menos. E recebi uma proposta de ir para um outro país e abrir. Qual país? É um país top, bacana, Venezuela. Opa! Mas era top mesmo. É mesmo? Naquela época era? Em 1993, era muito top. E aí? Era um país super rico. O Hugo Chaves estava preso. Caramba! Teve uma tentativa de golpe armado em Caracas. Ele foi preso. O país era a maior reserva de petróleo do mundo. Muita gente ia para a Venezuela para uma oportunidade melhor. Eu fui para lá para abrir uma filial da empresa. A empresa estava abrindo uma filial na Venezuela. E eu fui para lá com uma perspectiva de abrir a empresa. Para mim foi excelente, porque nessa empresa, nessa experiência, eu pude abrir uma escola do zero. E saber como funcionava isso. E eu cuidei de todos os setores, porque eu cuidava só de vendas. Lá, eu cuidei de todos os setores. Da administração, da operação, atendimento a cliente, parte acadêmica e a parte comercial. Eu não falava inglês. Embora eu não fosse, não era professor de inglês, mas era o diretor, era a pessoa que cuidava da implantação. Então tinha um bom diretor acadêmico. Tinha que contratar professores lá, fazer essa seleção. Os professores, exatamente. A parte técnica era feita por esse coordenador acadêmico. E eu cuidava do RH como um todo, da contratação, gestão do negócio. Para mim foi muito interessante, porque aí eu comecei a olhar o negócio como um todo. De dentro e não só por vendas. Foi bom. Deu certo? Deu bastante certo. Menos do que eu esperava. Tive alguns contratempos lá, inclusive fui roubado, fui assaltado. Você ou a unidade? A unidade, eu, meu carro. Sério? É, cara. Muito roubo. Mas tipo, sequestro, essas coisas? Não, não foi sequestro. Mas a gente ficou com medo de sequestro. Porque os caras entraram, roubaram. Num dia, roubaram o meu carro dentro do meu prédio. Não da escola, onde você morava. Onde eu morava, dentro do prédio. E no dia seguinte, roubaram a escola. Devia estar ligado. E entraram com chave, e entraram com chave no meu prédio também. Ah, entendi. E eu falei, cara, qual o próximo lugar que eu vou entrar? No meu apartamento. Claro. Aí foi um terrorzão aí. Entendeu? Mas, cara, foi uma experiência louca. Nesse contexto todo, eu trabalhei e a empresa foi bem. A empresa... Você fica com o tempo lá. Eu fiquei lá quase sete meses. Nesses sete meses que eu fiquei, a empresa, do ponto de vista empresarial, que eu comecei lá, nunca teve um aporte financeiro dos sócios. Nunca precisou. A gente conseguiu se pagar, gerar lucro. Duas vezes que ele foi lá, ainda fez distribuição de lucro. Ou seja, foi abaixo do que eu esperava, mas do ponto de vista de empreender, eu tive uma chance de empreender com dinheiro de terceiros. Que é o melhor cenário. Exatamente. E eu não tinha ideia o quanto isso seria importante para mim no futuro, quando aconteceu tudo isso. Sete meses depois, eu fui chamado de volta para o Brasil. Voltei para o Brasil em 1994. Foi um ano sensacional. Eu já estava com 22 anos. Foi um ano que eu voei. Comecei a ganhar grana. Comecei a ganhar melhor. Brasil ganha a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Brasil ganha a Copa do Mundo. Na hora que o Bajo chutou aquela bola para fora, eu dei um pulo. Caí em cima da cama, a cama quebrou. Eu tomo um pé na bunda em 1994. Olha como esse ano é importante. Qual pé? Que pé você tomou em 1994? Meu pé era uma namorada de cinco anos. Que mudou a minha vida também, hein? Olha aí. Não fala o nome, mas você lembra o nome? Eu lembro. Tá bom. Claro. Sou amigo dela hoje. Tá bom. Tudo que eu conquistei eu devo a ela, porque eu queria ser tão foda que tudo que eu fazia era para provar que eu era bom. Olha aí. E depois que eu consegui um monte de coisa, eu falei, por que eu estou fazendo? Você vê que mulher faz na cabeça do homem? Você vê? Para o bem ou para o mal, entendeu? Olha aí. Mas foi a mudança aí, né? Não, 94. Então, e a economia do Brasil estava boa em 94? Plano Real. Ah, Plano Real. Então, era o URV. Aquele, exatamente, tinha aquela tabelinha. Exatamente. Foi o início da mudança. Eu tinha acabado de passar do Plano Colo, que congelou a poupança, confiscou dinheiro. E eu fui treinado nisso, né? Você perdeu dinheiro nisso ou não? Cara, eu não tinha dinheiro nenhum. Ah, então... Eu não tinha esse problema. Eu não perdi nenhum dinheiro no Plano Colo. Nessa empresa? Nessa empresa, ganhava equivalente a 7 mil dólares por mês, hoje. Tá. Agora, olha que interessante. Eu tinha 22 anos. Até Venezuela, eu trabalhei, viajei, fui para a Venezuela, comprei um carro, juntei tudo, comprei um carro, fui roubado. Ou seja, quando eu volto para o Brasil, eu volto no 0 a 0, cara. É. O que eu tinha juntado era o dinheiro de um carro, que era um carro zero que a gente tinha comprado lá na Venezuela, e foi roubado e o seguro não despagou. Não? Não, tomei e fui roubado duas vezes. Pelo ladrão e pelo seguro. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu volto para o Brasil liso, em 94. 0 a 0, sem herança, morando com a Luciana, na periferia. Você volta para outro lugar ou para o mesmo lugar que você morava? Eu volto para o mesmo lugar, porque eu não conseguia alugar, cara. Ainda não conseguia alugar, mas começa a ganhar grana. Tá. Começa a ganhar bem. Nesse ano de 94, duas coisas legais aconteceram. Primeiro, eu comecei a ganhar bem. Segundo, em maio desse ano, um gerente que era da minha equipe, eu era diretor e tinha ali uns 20 gerentes debaixo de mim. Um desses gerentes chegou para mim e falou assim, cara, meu pai tem um apartamento em Botafogo e tu não quer alugar, não? Tá vago. Tá vago. Falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha lá. E fui ver o apartamento do lado do metrô, vista para o praia de Botafogo, bonita. 5 minutos do metrô até o rio, até o centro. Preço bom? Pô, preço que eu podia pagar, bom pra caramba e fechei com ele. Aí, pô. Ah, isso. Era um cara conhecido. Aluguei o apartamento. Pô, aí a vida... Comecei a experimentar o que eu não tinha experimentado. Sobrar tempo. Sobrar tempo. Eu tinha 4... Eu gastava 4 horas de trânsito. Agora eu gastava 5 minutos para ir, 7 minutos no máximo e 5, 7 minutos para voltar. Rapidinho. De metrô. Rapidinho. Metrô no Rio de Janeiro com ar-condicionado. Bacana. Bacana. Então, assim, começou... Isso começou a acontecer. E a segunda coisa que eu comecei a ganhar bem. Aí comecei a comprar um carro bacana. Aí, pô. Ali começou. Então, agora que começou e agora que a coisa começou a acontecer, meus pais tranquilos. Bom, agora o Flávio aquietou. Agora o Flávio aquietou. Agora ele está casado. Agora começou a ganhar dinheiro. Voltou da Venezuela. Agora que as coisas vão começar a andar. Aí eu resolvi pedir demissão. Por quê? Cara, você atrapalha todo o plano, cara. A história vai caminhando para um final bom. Você vai lá e desiste das coisas. E vai para outro caminho. E aí? Aí eu pedi demissão. Mas você não tinha nada na mão? Quando eu pedi demissão, eu não tinha nada na mão, mas tinha um plano. Mas, poxa vida. O que acontece, cara? Tinha dinheiro guardado? Não. Muito pouquinho. Está errado isso. Muito pouquinho. Muito pouquinho. E tua mulher falou o quê? Ela estava com o uso. Não, mas como a minha mulher falou. Nós estamos acontecendo junto, cara. Os loucos são os dois aqui, cara. É, para se juntar tem que ser louco também. Imagina. Cara, você pediu demissão? Cara, eu estava super bem. Estava liderando. Estava em alta. Mas não estava feliz? Estava feliz. Gostava da empresa. Meu relacionamento com os donos da empresa era maravilhoso. Dois caras bacanas. O Mário Juarez. Cara, maravilhosos. Tem coisa que tu vê na vida que tu não desvê mais. Quando eu fui para a Venezuela, eu comecei a liderar a empresa inteira. Quando eu volto para o Rio de Janeiro e assumo de novo lá a minha posição, eu já não conseguia olhar só para a venda. Agora eu olhava para o todo. Entendi. E cheguei a conclusão na minha análise juvenil de 22 anos, que tinha algumas inconsistências na operação. Que dava para melhorar. Que dava para melhorar. Entendi. Que eu achava que se melhorasse a empresa ia alcançar um resultado mais interessante. E quando eu apresentei essas ideias, foram bem recebidas, mas não era prioridade da empresa mudar. Porque às vezes o empresário está dando certo. Ele não quer mudar. Claro. Está dando certo. Por outro lado, quando a gente entende que a dinâmica de mercado, às vezes a hora de mudar é quando está dando certo. Porque quando começa a dar errado... Esse papo de time ganhando não se mexe... Você bota o Messi para jogar. É. Você bota o Messi para jogar. Então, no final das contas, eu percebi naquele momento que a visão da empresa era uma e que minha visão era outra. No primeiro momento que eu percebi isso, eu... Não, beleza. Vamos tocar. Mas começou a passar o tempo, começou a me incomodar. Um pouco essa diferença. Pelo fato de você ter morado na Venezuela, você não teve essa sensação de que eu quero empreender ainda? Não. Não? Não era. Você achava que não era para você? Não, era ainda. Eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o seguinte, eu achava que devia ser por um outro caminho. Entendi. E a empresa não via da mesma maneira. Era direito desse jeito. Mas era muito agressivo a tua mudança? Não. Era... Tinha alguns conceitos diferentes. E alguns conceitos que são pequenos aqui se tornam discrepantes ao longo do tempo. Entendi. O ponto é que eu comecei a não acreditar que naquele caminho se chegaria aonde eu gostaria de chegar. E mais do que isso, na minha consciência, eu comecei a me sentir com um certo conflito ético. Porque se eu não acreditava, como é que eu ia vender para a minha equipe? Exatamente. Como é que eu ia vender para os meus clientes? Como é que eu ia vender para os gerentes e as pessoas que eu vendia a ideia de trabalharem comigo se eu não acreditava mais naquele caminho? Então, aquele incômodo que eu tentei administrar no início começou a crescer. Com o passar de um mês, com dois meses, começou realmente a crescer. E eu entendi que a empresa queria ir para um outro caminho. E a minha conclusão foi que eu preciso, então, sair para criar um outro caminho. Aí empreender foi a alternativa. E aí a experiência que eu tive na Venezuela, para mim, foi importante. O ponto era o timing. Eu não tinha todo o capital necessário para empreender. Porque para você empreender, você precisa de um capital. Você vai precisar de isso. Para você montar uma escola, hoje, da Wise Up, você precisa de 500 mil reais. Para começar. Para começar. Entendi. Eu não tinha um equivalente na época, 500 mil reais para começar. Eu tinha um carro financiado. Ah, tá. Eu estava há 10 meses no Brasil, começando do zero, depois de ter perdido tudo na Venezuela. Entendi. Não tinha herança. Não tinha suporte. Não tinha como quem pudesse me ajudar. E eu precisava ter uns, sei lá, cerca de 500 mil reais. Talvez eu tivesse 50 mil reais. Guardado. Nesses meses, guardei alguma coisinha. Tá. E eu falei, cara, mas o timer agora. Tinha que ser naquele momento. Aí falei com um amigo, que era um amigo da escola. E vendi a ideia para ele, propus para ele ser meu sócio. E por que ele? Porque ele tinha um Voyage 86. E se ele vendesse o Voyage 86 dele... Completaria. Completaria com um mínimo para começar. E ele é o único cara que tinha um Voyage 86 que eu conhecia no meu networking. Entendi. Entendeu, cara? Entendi. Ele morava na Vila da Penha, era um parceiro da escola. E ele... Vamos embora. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Beleza. Então tá bom. Uma semana antes de começar, eu já tinha pedido demissão. Liguei para ele. E ele aí, meu irmão. Tudo bem? Beleza? Cara, agora é a hora, meu irmão. Agora é a hora. Já saí. Já pedi demissão. Você falando. Eu falando para ele. Pelo telefone. Precisamos dessa grana semana que vem para a gente começar. Beleza? Pô, legal. Beleza. Semana que vem, já não acho mais o cara. Por quê? Porque ele desapareceu, cara. Sumiu. Ficou com medo. Deu para trás, cara. Deu para trás. Ficou com medo. Ficou com medo e não quis ser meus sócios. E aí? Entendeu? Não quis colocar o Voyage 86 dele em risco. E você não conhecia ninguém mais que tinha um Voyage. E aí eu não conhecia ninguém. E aí eu já ganhava bem. Estava ganhando bem. Tinha um bom relacionamento com a gerente do banco. Alda, querida. Beijo para a Alda. E aí a gente conseguiu convencê-la a aumentar o meu limite do cheque especial e aumentar o limite do cheque especial da Luciana. E 10 mil no meu cheque, 10 mil no cheque da Luciana. 20 pau. 20 mil reais, que era equivalente hoje a 100 mil reais. Sim. Um juro bem amigável de 12% ao mês. Que coisa linda. Super amigável. Total. E a gente caiu dentro. Caiu dentro e cima. Esse dinheiro dava para fazer uma reforminha inicial. Um setup inicial bem de leve e só. Imóveis. Imóveis. Nos móveis. Ah, tá. Preparamos duas salas de aula só nesse primeiro momento. Pegamos um imóvel de 437 metros quadrados. Qual a localização? No centro do Rio de Janeiro, Avenida Alfândega com Rio Branco. Você fez algum estudo? Era o lugar que eu trabalhava. No centro do Rio de Janeiro. Você conhecia. Então conhecia bem já o centro do Rio de Janeiro. Inauguramos a escola. Cara, para alugar esse imóvel um capítulo à parte. Também aquele trampo. Aquele trampo de convencer e levar 400 vezes até conseguir esse. Você entendeu? Bom, cara, inauguramos dia 3 de abril de 1995. Teve que abrir empresa. Sim, abrir uma empresa. Aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Cara, a grana dava para fazer esse setup inicial. Mês que vem eu tinha já 20 funcionários. Inaugurou com 20 funcionários. Inaugurou com 20 funcionários. Mas precisava de tanto? Cara, é porque é o seguinte. Eu tinha dois professores e um coordenador de ensino. Precisava. Tá, três. Precisava de um atendimento a cliente que tinha uma pessoa que trabalhava de TI, que a gente chamava de CPD na época. Tá, é. Cinco. Tinha duas recepcionistas, porque tinha que ter duas recepcionistas. É, para revésar o horário. Tá? Sete. Tinha que ter duas auxiliares de limpeza. Claro. Nove. Cara. Na administração, você tinha que ter. Tinha auxiliar administrativa, tinha um office boy e tinha mais uma pessoa que fazia cobrança. Sim. De cara, você já contratou todo mundo. Irmão, ou começava grande, ou não começava. Mas você não traz dinheiro. Eu tinha oito. Eu quebrava. Eu quebrava, me afundava, cheia de dívida, entupi de processo. Entendi. E todo mundo ia me chamar de picareta. É. Porque o empresário, quando dá certo, é o cara. Quando é errado, é bandido. Exato. Essa é a nossa cultura. Então, por isso que muita gente tem medo, entendeu? Claro. E aí, assim, eu tinha oito vendedores, mais eu, mais a Luciana e mais o... Enfim. Mas éramos 20 pessoas. E aí que você começa... E o marketing disso? E como que você anuncia isso? Como que você fala para o mundo que você está lá? Então, aí era o formato de venda, a técnica de vendas que eu trabalhei por quatro anos. O que era? Que a gente vendia. Mas como? Por telefone? Um dia, ligava para a pessoa, marcava uma visita para lá apresentar o curso. Se ela gostasse, ela se matriculava. Mesmo esquema? Então, mesmo esquema que eu trabalhava, tinha essa técnica, eu dominava essa técnica. Dominava, eu não só dominava vender, como dominava liderar time de vendas. Entendi. Ou seja, quando você lidera time de vendas, sabe liderar time de vendas e sabe vender, domina aquele produto, cara, tu traz dinheiro do mercado. Claro. O dinheiro mais barato que tem é do cliente. não é o do banco, não é o do sócio, do investidor. O dinheiro que o cliente vem e compra teu produto. Esse é o dinheiro mais barato que você tem. Então, nós inauguramos, nós abrimos no dia 3 de abril de 1995 com 80 matrículas feitas. 80 alunos pagaram a sua matrícula e o dinheiro da matrícula já entrava, já é direto para poder pagar a conta. Mas esses 80 matrículas, ele só pagava, ele não fechava o mês. Não, a gente começou o dia 0 com 80 alunos matriculados. Ou seja, durante a obra, durante a reforma, a gente estava vendendo. Entendi. A gente levava aluno lá, no meio da obra e falava, aqui vai ser uma sala de aula, aqui vai ser... Isso aqui é poder de convencimento. Cara, mas na nossa cabeça, a gente estava vivendo um sonho. Entendi. Na nossa cabeça, a gente não estava na tentativa, entendeu? Ia rolar. A gente estava fazendo... Agora, é aquela história, não é positivismo barato, que eu detesto positivismo barato. Eu estou falando de trabalho. Claro, de experiência que você já tinha. Eu vendia 600 matrículas por mês com a minha equipe. Entendi. Na empresa que eu trabalhava. Para eu dar certo, eu precisava vender 100. Então, por mais que parecesse louco, para quem olha de fora, o cara pegou dinheiro do cheque especial. Não, mas você já tinha... Para mim, não era. Eu já dominava esse troço. Você não caiu de paraquedas num negócio que não... Tinha quatro anos de experiência. Então... O que acontece? Você, quando vai começar um negócio, ou você tem muito capital e pouco know-how, se tiver pouco know-how e muito capital, funciona. Dá para você dar uma patinada. Porque você vai bancando, vai aportando, até você crescer, ter uma curva de aprendizagem. Ou você tem muito... Know-how. Know-how e pouco capital, que era o meu caso. Também dá certo. Entendi. Porque você traz capital através da venda. Agora, pouco know-how e pouco capital, você vai quebrar. Esquece. Esquece. 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. Justamente, eu atribuo a isso o fato do cara não ter nem capital suficiente, morre sem fluxo de caixa, mas também o cara não tem know-how. É. E aí o cara morre na praia. Você entendeu? Entendi. O cara morre na praia. O que você está procurando aí? Estou procurando uma foto, cara. Cara, meu... Um dia alguém vai me ensinar a organizar esse troço aqui, cara. Ô, Lene, enquanto ele está procurando, separa uma pergunta que também é o tempo de eu fazer um xixizinho aí. Xixizinho. Manda pergunta para mim. Ó. Meu irmão, eu vou acabar com o teu programa aqui durante o seu xixi, hein, cara? O pessoal da PH Solar mandou aqui, ó. Apenas agradecer ao Flávio pela sua história e tudo que você ajuda a nós, né? Empreendedores. Muito, 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 muito obrigado. Deus abençoe. E aí ele mandou uma segunda pergunta falando aqui o seguinte. Ele faz a propaganda dele, né? Nós da PH Solar trabalhamos com sistemas fotovoltaicos e temos uma pergunta para o Flávio. Para você, o que um gestor não pode deixar de fazer? PH Solar, é isso aí? É, PH Solar. Galera da PH Solar mandando ver, arrebentando. Muito sucesso em 2023 para a galera toda, todo o time da PH Solar. É um prazer responder aqui a pergunta de vocês. Cara, eu dividiria a gestão em duas partes. Gestão de vendas e gestão de pessoas barra financeira. a formatação ideal, na minha opinião, de um negócio é você ter um dos sócios sendo um sócio de vendas e um dos sócios cuidando da gestão financeira e da operação. pela minha experiência de gerir franquias principalmente, esse é o modelo que eu mais vi dando certo. O modelo que eu não recomendo é aquele modelo que o cara fala assim, aqui na empresa todo mundo faz de tudo. Aqui todo mundo é pau para toda obra. Geralmente, empresa que todo mundo faz tudo, ninguém assume responsabilidade por nada. Então assim, é muito importante o cara que cuida de vendas, ele assuma a responsabilidade pelas vendas. O cara que cuida da operação e clientes, ele assume a responsabilidade sobre clientes e assim sucessivamente. Então todo mundo faz tudo, não é alguma coisa que eu recomendo. Você não consegue medir. Todo mundo tem que ser medido por isso, tem que ser medido pelo seu resultado. Então o que não pode faltar para um gestor é a capacidade dele entender qual é a responsabilidade dele, quais são as metas que ele tem para bater e o modelo de prestação de contas dessas metas entre os sócios, porque cada sócio deve prestar conta da sua área. Entendi. era sobre gestão da turma. Isso, isso. Posso continuar com as perguntas? Pode. Deixa eu pegar aqui, é o seguinte, tem uma pergunta da Pochalulu, ela fala assim, o seguinte, Flávio, nunca vou esquecer o dia que você me chamou de metralhadora de ideias, lá no Vende C Club. Gratidão, você muda a minha vida todos os dias, espero fazer você ainda ouvir muito sobre mim. Aí é um comentário aí da Pochalulu, e aí o Anselmo... Beijão, Beijão, Pochalulu. O Anselmo, o meu xará aqui, o Anselmo Júnior. Anselmo, não é você não, Anselmo? Anselmo, confessa aí, Anselmo. Confessa aí, cara. Nosso Lene, para quem não sabe, chama Anselmo. A próxima vez você fala assim, não, um primo meu me pediu para perguntar aqui. Aí ele fala aqui o seguinte, pior que é o Anselmo Júnior, eu não sei se eu tenho filho por aí, vai saber. Ele fala aqui, pergunta a ele se o feijão é por baixo ou por cima do arroz. Isso é claro, isso é lógico, é por cima do arroz. É óbvio. Não é? Não tem discussão. Isso aí é uma questão de caráter. Exato. Primeiro um. Uma questão filosófica, alguém tem que estudar a obra primeiro de Aristóteles para depois entender o porquê que o feijão deve ser em cima do arroz. Exato. Como sempre. Não faz sentido. Agora na boa, o feijão em cima do arroz, cara, é uma arte porque você bota ali os grãozinhos em cima e depois o caldinho vai descendo. ele se espalha. Ele se espalha. Agora quando você bota o feijão primeiro, é engana tudo, é uma sopa. Pô, cara. Aí o arroz cai e cai desigual, né? Pelo amor de Deus. Dá para você ainda fazer o desenho do arroz. O pior é o que é, é o cara que põe o feijão do lado. Esse é um cara indeciso. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, é a pior coisa. É um cara indeciso. É um cara em cima do muro, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Você achou, Flávio, o que estava procurando? O cara não achei. O que estava procurando mesmo? Eu fiz uma foto lá quando estava na obra. Tranquilo. É uma foto clássica. Mas essa empresa... Eu tenho essa foto no Instagram, cara. Está aqui, olha. Achou? Está aqui, olha. Mas essa empresa... Olha o nome que você dá para essa empresa no começo. Ah, o que é isso aqui? No chão, aqui? No chão, cara. No papelão. Ele está minha obra, cara. Essa foto estava lá marcada no meu Instagram. Olha que legal. Está no pin lá. E o que acontece? Já era WiseUp, então? Não. Não? A gente não era WiseUp, cara. O que era? A gente era Winners. Que aí vocês descobriram que tinha outra empresa com o mesmo nome. A gente descobriu que tinha outra empresa Você não foi fazer registro no NPI? Eu nem sabia que isso existia, cara. Eu achava que... Você fazer registro na junta comercial era o suficiente. Entendi. Cara, empreendedor é novato. Eu achava que era o suficiente. Registrei, Winners e tal. Duas semanas depois recebeu uma notificação. E aí fomos tentar... Pare de usar. Fomos tentar conversar para negociar. Claro que não tem negociação. Não tem como. E aí a gente voltou. E eu achava meio brega. Winners eu acho meio brega até. Mas o que vocês tinham feito já com o nome? Placa? O problema é o seguinte. Tinha a placa. Segundo é o seguinte. O material didático que a gente tinha impresso. Putz. Imagina, a gente tudo duro vendendo o almoço para comprar a janta. Tudo Winners. E o material... Todas as... Tinha Winners na capa e todas as páginas tinham W. Estilizado que era louco. Quando a gente chegou à conclusão. Cara, vamos brigar? Vamos brigar? Não vamos? Não, não vamos brigar. Cara, estamos no início da empresa. Duas semanas. E vai brigar e vai perder no final. E vai perder. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar direito. Vamos trocar. Aí eu chamei os funcionários. Eram 20. E fizemos um concurso. Olha, primeiro eu contei a história. Gente, a gente vai precisar trocar a marca. Todo mundo apegado com a marca. Porque marca é um negócio que você se apega. Mas é o seguinte. Tem que ser com W. Porque eu aproveitava aquelas páginas. Tinha que ser com W. O mesmo W tinha que usar. Não era numerologia. Não era só economia de papel. Economia de papel. A gente não tinha grana. E aí você só trocaria as páginas. As páginas não. As capas, né? Eu estou curioso das sugestões com W que chegaram. E eram cinco finalistas e das cinco, quatro já existiam. Você não lembra quais? Wizard. É, Wizard. Wisdom, que já existia há muito tempo. Works, que já existia. Essa não... Que é uma rede bem pequena. Pegava o nome e fazia aquela pesquisa. Aí mandava fazer pesquisa no NPI. E aí, qual a única que sobrou? Wise Up, que era a que eu menos gostava. Menos gostava, cara. Tinha uma pasta de dente chamada Close Up. É verdade. Wise Up, Close Up. E aí eu falei, cara, isso está esquisito. Mas tudo bem. A única que dei vai é essa mesmo. Cara, eu amo a marca Wise Up. É super cool. Wise Up é super legal. Mas a Wise Up surgiu assim. E tinha uma revista de banca chamada Speak Up. Speak Up também. Exatamente. Então, Wise Up foi legal. A gente está super feliz. Uma marca super legal. Conseguimos domínio Wise Up.com. A gente comprou. Super bacana. Ele está super feliz. Não tinha nem lá fora de escola com esse nome? Não. Pô, que sorte. Foi super legal. E aí aproveitaram do W. Aproveitamos o W, meu irmão. Às vezes a pessoa fez uma pesquisa da marca, meu irmão. Era perrengue. A pesquisa era perrengue, senão a gente quebrava. E aí foi Wise Up e foi. Pô, que bom. Mas aí... E daí? Duas salas, 80 matrículas. Aí foi meteórico, meu irmão. Foi rápido mesmo? Aí foi meteórico, cara. Aí a gente, no primeiro ano, botou mais... Você pagou em quanto tempo o empréstimo? É complicado, porque eu peguei mais empréstimo. Ah, você precisou ir ampliando. Não, porque a gente ia pagando, ia pagando, ia pegando. A gente nunca passou dos 20. Mas o ponto é o seguinte, a gente foi meteórico, a gente botou mais de 1.200 alunos no primeiro ano. Eu comecei a ganhar dinheiro mais do que as duas salas. Aí tinha mais... Mais, depois a gente foi montando mais sala. Tinha 437 metros quadrados. Era um andar inteiro. Você viu porque a gente pegou um andar inteiro? Exato, exato. Porque a gente já estava pensando na expansão. Então, assim, podia dar errado. Só que a gente bombou, botou mais de 1.200 alunos, ganhávamos, assim, faturávamos, assim... Deixa eu pegar aqui, dá uma média de faturamento. 1.200, uns 120 mil dólares por mês. Isso dava uns 600 mil reais de receita por mês para uma escola. Coisa para caramba, cara. Naquela época, nossa. Então, faturamos mais de 7 milhões no primeiro ano, margem mais de 40%. E o que você estava fazendo com o dinheiro que estava vindo? Reinvestindo? Reinvestindo. Porque o que acontece? Oito meses depois, eu abri a segunda filial. E abri a segunda em São Paulo. A segunda filial lá... Não, a primeira filial... Desculpa. Era no centro. A primeira foi no centro do Rio. A segunda foi em São Paulo. Já em São Paulo? Abri em São Paulo. Abri na Avenida Paulista. Mas você conhecia alguma coisa aqui? Por que não crescer no Rio, por exemplo, e depois... A gente também queria crescer no Rio. Mas a gente já abriu São Paulo. A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista. Porra, na Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista. E esse andar foi incrível. Porque imagina o seguinte, tinha um parceiro que trabalhou aqui em São Paulo, Gerson. Gerson, a gente saía para poder procurar imóvel. E, cara, tomamos muito, não. Uns 20, não. Cara, eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. Eu sou um carioca. É. Um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos. Que queria meter as caras em São Paulo. Que queria meter as caras em São Paulo. Não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí é não, não, não. Eu lembro um dia, eu estava chateado, eu estava meio para baixo. Eu e Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista mesmo? Maravilhoso, maravilhoso. Um andar maravilhoso. Top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar para a gente. Olha, não vai dar. Obrigado. E a gente estava mal. E esse dia, eu estava mal vestido, porque era um dia que eu estava só andando para olhar, para marcar as reuniões. Então, eu não estava nem bem vestido. Aí, a gente passou em um prédio em frente à Gazeta. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então, esse prédio é super bonito. A gente entrou nesse prédio. Tem um andar vaga, tem um quarto andar. E como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o representante proprietário está aí, trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. Fomos lá falar com o cara. O nome do cara é Elvio. Administrador do prédio de um único proprietário. Você tem para o Elvio? Elvio é o seguinte. Sou do Rio de Janeiro. Tenho uma escola assim, assada, assim, assada. Pá, pá, pá. Vendi a ideia para ele, cara. Moleque de 23 anos, cara. Cara, e aqui está perfeito para a gente. Tem como pagar. Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave do imóvel. O cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho, um mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Isso que eu estou falando aqui, um beijo para o Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no quarto andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização absurda. Localização absurda. Lembrando que na época não existia Faria Lima. É verdade. Ou seja, lá era a Faria Lima. Lá era a Paulista que é hoje, mas o que é a Faria Lima hoje era o endereço mais caro do Brasil. IPTU caríssimo. A gente entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu. Entupiu de aluno. A gente faturava 500 mil dólares por mês. Quantas salas, senhor? Dava para ter umas 20 salas. A gente faturava 500 mil dólares por mês. A gente faturava 6 milhões de dólares, equivalente a 30 milhões de reais por mês em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WiseUp. Eu abri entre 96, 97, 98, ou seja, nos próximos 3 anos, entre 95 e 98, nós abrimos 24 escolas. Uma escola inaugurada a cada 45 dias. É uma escola inaugurada a cada 45 dias. E todas essas escolas, eu vou te dizer aqui que das 24, eram 8 no Rio. Onde eu morava. Não sei. E 16 nas principais capitais do Brasil. Então você tinha Maceió, Salvador, Goiânia. Qual era a tua ideia no começo? Era uma coisa mais barata? Era um método? O que vendia a escola no começo? Qual era o diferencial? A pegada da WiseUp foi o seguinte. Por isso que eu falei do timing. Qual era o contexto da época das escolas em inglês? Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. Ninguém discute. Lá na época não. Claro que não. Então a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte, eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, no futuro o mandarim vai ser importante. Ou árabe ou qualquer outro idioma. Entendeu? Então, quer falar? Não, eu entendi a rede social quando ainda estava no comecinho. Quando estava no começo. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui vai ser importante. Ou então assim, vender Bitcoin quando ainda valia um centavo. no futuro. Então, tá, quebrar essa barreira do que você precisa. Quando chegou em 1995, quando eu abri, o que eu notei? Qual foi o conceito da criação da Wiseave? Foi o seguinte, quando em 1994 começou o plano real, foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios. Dois deles, telecomunicações e petróleo. Então, você teve quebra do monopólio do petróleo, abertura de empresas privadas que poderiam fazer alguns serviços ao redor da Petrobras, que ainda era estatal, mas as telecoms foram todas privatizadas. Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por 3.500 dólares. Era um carro. Era um presente de casamento, aquelas coisas. Passava de pai para filho. Você declarava no imposto de renda. E fila. Além disso, ainda fila. Então, a nova geração não tem ideia do que seja isso. Seria o que? Um telefone fixo custando o quê? 50 pau? Não, menos um pouquinho. Uns 20 mil reais. Você imagina você que você vai botar um telefone na sua casa e tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha telefone. E ainda esperar. E ainda esperar. O que acontece? Quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar. Ah, não, tem problema de atendimento. Põe reclamar do que você quiser hoje das empresas de telecom. Mas não dá para comparar o cenário. Mas não dá para comparar. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular, você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o aparelho. Passou a ser zero. Hoje, qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite para o dia, o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então, a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme. A entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento, foi quando eu percebi o seguinte, o inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então, o inglês sai de um status de recomendável, para ser uma necessidade. Então, agora, qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente. Todas. Cursinho de inglês, você pensava criança e adolescente. Adulto esquece. Já foi seu tempo. Adulto já era. Só que, no mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês e ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado porque os cursos eram para criança. Entendi. Então, a WiseUp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam falar inglês. Então, a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então, a gente explodiu. A gente estourou. A gente tinha uma técnica de venda excelente. Tinha uma demanda gigante. Total, esperando só. e a gente bombou. Então, por isso a gente abriu 24 escolas nos primeiros... Então, ou seja, em 3 anos, eu tinha 26 anos de idade, Luciano tinha 23, tínhamos mil funcionários já e devíamos faturar uns 15... Cara, tudo isso. Mas todo... Mas esse modelo de ser dono de todas as escolas. Eu era dono de todas as escolas nesse momento. E nunca foi tua ideia expandir para outras pessoas? Nesse momento, não. Não era interessante? Não. A gente fechou 18 milhões de dólares de faturamento no terceiro ano. Então, o que acontece? Nesse momento era só nosso. Meteórico. Não, meteórico. Meteórico, cara, fiz primeiro milhão de real que era dólar também na época com 23 anos. Crescemos. Minha vida decolou, financeiramente decolou. nosso padrão de vida. Você continuou morando no Rio? Ou morava aqui e lá? Entre 95 e 98 eu morava no Rio ainda. Morei no Rio até 2001. Entendi. E aí, cara, foi uma transformação absurda, cara. Fui morar de frente para a praia, apartamento gigante. No Rio de Janeiro eu tinha três cheiroquias. E teu pai? Ah, meu pai estava feliz da vida. Teu pai falou, eu falei... Agora... Eu falei para você sair daquela escola que você não me escutou, mas eu falei lá. mas foi legal, né? Meu pai estava ótimo, meu pai estava bem, minha mãe também. Então foi legal ele ver você... É, está ótimo. Fez a escolha certa. Maravilhosa. Meus pais são excelentes, não tenho nada que dizer. Todas as preocupações que eles tiveram, era eu que inventava as modas e criava as preocupações. Mas a minha vida decolou. Mas você estava feliz? Estava estressado? Era tranquilo? eu estava feliz para caramba. De boa. Trabalhando, trabalhava 15 horas por dia, mas também feliz para caramba. Eu, Luciana, trabalhando. Luciana foi diretora financeira e ela que cuidava de todas as reformas. Então você imagina, ela inaugurou uma nova loja a cada 45 dias. Ela acompanhava, fazia acontecer. Ela que tocava, ela que tocava, ela que... Então era eu de um lado na parte de vendas e produto e ela em gestão do outro lado. Entendi. Ela foi, imagina, ainda mais no início, sem grana, no cheque especial. Ela realmente fez muita diferença ali na gestão financeira. Mas cara, a gente voou. E aí quando foi o ano de 99, foi o ano que a gente... Agora vamos dar uma organizada nisso aqui. O que é organizar? Crescemos para caramba. Crescemos bastante e eu comecei a sentir dores do crescimento. O que são essas dores? As dores do crescimento é quando você ainda não está com o seu modelo de negócios ajustado para a etapa que você está como empresário. O que acontece? Eu gerenciava uma escola e ficava 24 horas com uma escola. Aí eu abro a segunda. Minhas 24 horas são as mesmas. Claro. Abro a terceira. Abro a décima. Abro a vigésima. Abro a vigésima quarta. E minhas 24 horas... Continuam as mesmas. Ou seja, se eu quiser administrar 24 escolas da mesma forma que eu administrava uma, eu vou quebrar. Eu não vou aguentar. Mas eu preciso ter um modelo apropriado para gerir isso e que me dê possibilidade de expandir mais. Para o pessoal não ficar te ligando para cada decisão diferente. Isso te custa duas coisas. Uma reformulação do teu negócio de maneira que você consiga gerir aquele novo tamanho e a tua perspectiva de crescimento e demanda também você bancar essa estrutura. Bancar em que sentido? Financeiramente. Ah, tá. Financeiramente. Você tem que... Custo e investimento. Então, por exemplo, eu com 24 escolas, eu me sentia... Eu já estava viajando para caramba. Estava sentindo que eu estava começando a gastar muita energia. tinha dia que eu acordava de madrugada e ia olhar no hotel e falava, cara, estou aonde? Onde eu estou? Não sabia onde eu estava. Aí tinha que olhar. Meu macete era o seguinte, tinha uma lista telefônica que é outro objeto de extinção. Páginas amarelas. Páginas amarelas que ficavam debaixo ali do criado mudo. Eu pegava e... E via a cidade que estava. E via a cidade que eu estava. Uma vez eu estava voltando de Curitiba para ir para Maceió. Sim, mas na Curitiba Maceió é uma viagem internacional. Eu tinha uma conexão em São Paulo e aí eu sentei em uma potrona na conexão e aí dormi. Apagou? Apaguei, cara. Só que eu acordei umas quatro horas depois. Três, quatro horas depois. Já tinha ido. Não, o problema é que eu acordei e eu não sabia onde eu estava. Quando eu vi que eu estava no aeroporto eu não sabia de onde eu estava vindo e para onde eu estava indo. E aí eu procurei o cartão de embarque olhei o cartão de embarque olhei o relógio e levei um tempo para entender que eu tinha dormido e perdido a conexão e estava indo para Maceió. Quando eu vi isso eu falei, cara está errado, está errado, cara. Para. Liguei para o cara de Maceió e falei, meu irmão se vira aí resolva a parada aí vou para o Rio vou para casa. Estava no São Paulo pegou uma ponte aérea foi para o Rio e falei, cara preciso pensar na vida preciso gerir esse troço aqui de um jeito diferente preciso gerir de um jeito diferente. Aí foi quando eu me abri para a ideia de franquia porque até então eu não queria ter franquia e me abri para a ideia de franquia que é a ideia de descentralizar a gestão você ter um dono na ponta eu ser muito mais um gestão de produto e um gestão de marca você tem que ter você tem que ser gestão de três coisas um franqueador gestão de produto gestão de marca e gestão de rede antes era um gestor de escola de inglês como franqueador tem que ser um gestor de rede um gestor de marca e um gestor de produto Qual o pensamento que é diferente? No outro você está cuidando do teu produto e são todos seus funcionários e tal quando dá um problema você resolve pontualmente quando é franquia você já tem uma você tem um dono na ponta e aí como você age você tem que treinar esse cara e preparar ele para fazer as coisas e é ele que torna para ser você lá porque ele não é meu funcionário entendeu um franqueado ele é dono do negócio dele mas ele tem limitações do que ele pode fazer ele tem um padrão na verdade esse padrão não é uma limitação é o que ele escolheu comprar que dá certo que é justamente o que dá segurança para ele que ele vai replicar uma coisa que dá certo ele vai replicar uma coisa que dá certo entendi no fundo para você ter ideia uma franquia a taxa de mortalidade de uma franquia é 32 vezes menor que a taxa de mortalidade de uma empresa independente entendi então quando você compra uma franquia você compra know-how quando você compra know-how você compra um risco menor entendi você está aplicando um capital com risco bem menor tem risco mas ganha menos ganha depende eu nossa a gente cobrava 8% de royalties royalties é isso que custa para o cara mas a quantidade de serviço que você dá para o cara vale muito mais do que esses 8% entendi então essa conta fecha você começou a formatar a gente começou a formatar isso em 2000 a gente inaugurou a primeira franquia e aí mas você não transformou as suas sedes em franquias a partir de 2000 eu transformei tudo em franquia porque quando eu virei quando eu enxerguei que a gente ia virar tem uma coisa na minha cabeça se eu não acredito mais no modelo acabou esquece esquece eu não faço mais então se eu entendi cara isso aqui é bom eu cresci ganhei grana mas eu não vou chegar até onde eu quero eu poderia ter optado de novo por um outro caminho porque de novo eu me senti limitado entendeu eu olhava para o Silvio Santos e falava cara esse cara tem uma empresa com milhares de funcionários ele tem a mesma 24 horas que eu então eu sou incompetente eu olhava para grandes empresários Bill Gates já estava bombando Steve Jobs já estava bombando espera aí cara esses caras dão conta eu não dou conta de meia dúzia de escola então de novo eu chego naquela epifania de chegar à conclusão que meu nível está baixo entendi tem que subir e aí eu faço eu tenho duas opções me conformo porque quantos quantos abrem um restaurante dão certo e fico com aquele restaurante para o resto da vida passa para o filho está tudo certo tem problema nenhum mas não era minha escolha eu queria crescer então eu precisava achar um outro jeito de fazer a mesma coisa que eu fazia e a gente reformatou no modelo de franquia e aí a gente saiu abriu a primeira escola em 2000 no ano 2000 e até 2012 ou seja no espaço de 12 anos nós fomos para 396 escolas fora do país também algumas fora do país também e em 2012 a empresa estava bombando estava indo super bem a gente teve um resultado de cerca de 87 milhões de resultado em 2012 de resultado de lucro operacional foi justamente naquele ano que a gente começou a fazer a negociação da venda da WhatsApp por quê? por quê? é porque eu tinha um bilhão de motivos tinha um bilhão de motivos quase um bilhão de motivos para poder vender mas e aí cara e o lado emocional não pega? emocional? tipo criei isso daqui e vou vender ou quero ir para outra coisa qual que estava na sua cabeça? tem duas coisas você fechou um círculo você acha? vamos lá eu levei 5 anos para processar isso eu recebi a primeira proposta de venda da empresa em 2008 2008 você estava como? 2008 eu morava em Curitiba tínhamos 200 e poucas escolas a proposta foi de 200 milhões de reais foi feita por um concorrente para ele absorver quando ele faz essa proposta eu me dou conta de novo que eu estou jogando na quinta divisão por quê? porque eu pensei assim cara por que para esse cara vale a pena me dar 200 milhões e pegar o meu negócio? que jogo ele está jogando? porque ele imagina qual é a liga que ele está jogando? eu não estou jogando esse jogo se para ele isso daqui é por que para ele fecha essa conta e para mim não? eu posso até vender mas eu quero entender mas eu quero entender esse jogo ele está muito na minha frente de novo eu começo a perceber porque eu estou jogando o jogo do lucro é quando você tem um negócio você vai aumentando esse lucro você vai aumentando esse lucro está tudo certo acho que a gente já tinha uns 25 talvez 25 milhões de lucro por ano a gente tinha em 2008 cara está bom para caramba eu tinha em 2008 33 anos de idade 25 milhões de lucro por ano estou bem para caramba você entendeu? estou crescendo eu não ganho isso daqui em um mês ganho? não em 3 meses você deve ganhar 3 meses acho que é melhor não falar e aí o que acontece cara eu vou estou bem mas aí você entendeu qual era o jogo que ele estava jogando? aí eu pedi 30 dias para pensar para pensar na realidade eu pedi 30 dias para aprender claro e aí eu corri atrás aí eu aprendo muito assim sabe eu sou estimulado tenho uma demanda que é necessária que eu preciso aí eu vou estudar esse assunto então eu vou estudar como? eu vou pesquisar eu vou ler e vou conversar com pessoas e aí fiz isso passei um mês estudando entendi o jogo do equity nunca tinha ouvido falar no tal do equity na minha vida e o que que é? equity é o valor do seu negócio ah tá então o que que acontece você o valor do negócio não é um cimento olha aqui tu tem esse negócio aqui você tem esse negócio beleza? esse negócio está te dando 25 milhões de lucro por ano tá alguém pode achar o valor desse negócio está nesses 25 milhões não não está está imagina que isso aqui é uma máquina de imprimir 25 milhões de reais quanto vale essa máquina de imprimir? exato isso aqui o cara me propôs 200 milhões e 200 milhões aplicados nos juros da época em renda fixa já dava mais de 25 milhões entendi aí você entendeu porque que ele estava te oferecendo existe um jogo do equity entendeu cara? porque o equity o que que é? o teu negócio ele vale no desconto da projeção é meio complicado mas é simples você tem que projetar o teu fluxo de caixa futuro na perpetuidade e descontar para valor presente ou seja em palavras mais simples tudo que esse negócio vai te dar de lucro no ano eu te antecipo agora descontar da valor presente então isso filosoficamente é um espetáculo porque por exemplo você passa quantas horas por dia aqui gravando? às vezes 10 às vezes 8 às vezes 6 então vou montar que você passa em média 8 horas 8 horas é um terço da sua vida certo? se você considerar que 8 horas você dorme se é que isso seja possível é metade da sua vida ou seja é uma parte muito grande da sua vida que você passa aqui dentro se você pudesse antecipar todo o dinheiro que você ganharia nos próximos anos e traz para valor presente esse montante de dinheiro representa metade da sua vida claro concorda? sim filosoficamente é tentador filosoficamente metade da sua vida em vez de você precisar trabalhar toma aquele agora agora toma aquele agora faz o que quiser só que você tem um bônus qual é o bônus? continua no negócio? não qual? você pega metade da sua vida agora em dinheiro só que você tem de volta a metade da sua vida para você fazer o que você quiser tem seu tempo tem o tempo ou seja você tem um pagamento pelo seu tempo antecipado e sobra o teu tempo livre então para mim quando eu comecei a entender equity dessa forma eu comecei a perceber que o melhor cenário para um empresário é vender o seu negócio crescer vender e faz outro e faz quanto se ele quiser por que eu cheguei a essa conclusão? muito simples no último dia da tua vida mas por exemplo por que que o cara do facebook não fez isso por exemplo vai fazer um dia ah ele vai fazer óbvio é fatal em algum momento em algum momento ele vai fazer só não é hora ainda ele não quis fazer ou porque está se divertindo ou porque quer fazer numa hora que seja mais proveitosa para ele cada negócio só tem três destinos falir falir ser vendido ser vendido ou ser herdado é verdade falir não é uma boa coisa e a maior parte do que acontece é ser herdado não te recomendo morrer é não morra não tenho essa experiência mas não gostaria de ter é não sei se é possível isso a terceira ser vendida então você vê que você percebe que ser vendido é o melhor destino para um negócio com certeza é o melhor destino para um negócio você aproveita em vida você aproveita em vida é olha só você ganha vida aí vai na parte filosófica você está no último dia da sua vida leito de morte sei último dia tua família em volta as pessoas que você ama você fala cara vou morrer hoje daqui todo mundo veio se despedir de mim quanto você pagaria para estar do lado das pessoas que você ama por mais 10 anos pô não tem dinheiro não tem dinheiro quanto fosse não é porque tempo é vida claro tempo não é dinheiro não tempo é vida o dinheiro é pouco você daria qualquer dinheiro por mais tempo por mais vida perfeito quando você vende o seu negócio você ganha você ganha vida você ganha vida então filosoficamente quando você vende o seu negócio você antecipa todo o futuro para hoje em dinheiro e de bônus você ganha a vida para você fazer o que você quiser inclusive outro negócio entendi só que isso não é isso é fora da cultura brasileira nos Estados Unidos você vender um negócio cara a vizinhança inteira vai te mandar flores parabéns aqui parece que você deu errado aqui parece que você deu errado por quê? porra o dia que eu vendi a wise app por quase um bilhão de reais e o cara teve gente que chegou para mim e falou assim pô a wise app estava indo bem né é mesmo tem essa ciência tem e o cara teve que vender o cara teve que vender porque o cara as pessoas associam a venda a alguma coisa que deve ter dado errado mas é verdade né olha esse brinquedinho legal aqui o que é isso? isso foi o que eu ganhei do banco BTG Pactual no dia da venda isso é uma coisa que eu gosto 939 39.6 milhões aqui é o valor da transação então esse é um esse é um troféuzinho que eu gosto de mas como você se preparou para isso então? você falou que demorou 5 anos em 2008 aconteceu isso quando aconteceu isso acendeu uma luzinha eu neguei a venda agora meu mas você negou mais por instinto ou pensado? naquele momento eu achei que não era a hora achei que eu ainda tinha muito gás ainda para crescer agora meu irmão na época 200 milhões de reais era 100 milhões de dólares 100 milhões de dólares são 500 milhões de reais hoje exato com 33 anos 500 milhões de reais com 33 anos você dar não para isso não é fácil mas fiquei macho para caraca quando eu disse não quando eu falei não eu me senti agora tem que fazer isso aqui acontecer agora tem que fazer isso aqui acontecer e aí a gente voou a gente voou cresceu a marca cresceu expandimos os resultados expandidos a gente saiu de 25 milhões de lucro operacional em 2008 para 87 milhões de lucro operacional em 2012 quando a gente efetivou essa venda aqui que foi em? em 8 de fevereiro de 2013 o que estava acontecendo no cenário brasileiro no cenário brasileiro o Brasil na crista da onda tinha recém saído aquela matéria do Economist do Cristo Redentor decolando uns dois anos antes Brasil bem economia bem era segundo mandato do Lula naquele momento o Brasil estava num momento interessante e eu vendi nesse momento vendi aí a WhatsApp nesse momento e na tua cabeça essa era a venda para você começar um outro negócio ou para dar aquele ano sabático não vou ficar de boa cara na minha cabeça é o seguinte eu botava uma tonelada de dinheiro na minha conta entendeu você aproveitava vida ou não tinha tempo eu sempre aproveitei viajava eu sempre trabalhei muito e trabalho muito mas sempre muito com a família no meu estilo de vida meu estilo de vida é família trabalho viagens mas não tinha tempo para tua família tinha tempo participei do crescimento dos meus filhos eu trabalho em home office desde 2009 ah é então assim eu mostro com minha família todos os dias com meus filhos maravilha que nem eu desde 2009 não foi na pandemia que eu entrei para o home office eu também já estou então isso é muito bom mas o que acontece em 2013 assim concluí fechei concluí fechei como é que eu resolvi minha parte emocional quem que comprou abriu educação abriu do grupo abril do grupo abril exatamente na época a grupo abriu um grupo muito forte de comunicação abriu educação era um braço de educação da abril qual que era a ideia deles era continuar era a ideia deles era construir um braço forte de educação já que a internet estava entrando e as revistas o grupo abril é muito revista estavam perdendo um pouco de espaço a eles migrarem um negócio de mídia para educação era o plano de negócio entendi então naquele momento o que acontece eu concluí o meu ciclo aqui preparei os franqueados todos para isso tem essa também opa eles tem que aprovar não não tem que aprovar mas eles tem que estar bem eu me importava com o estado dele mas você você tem um contrato onde quem está comprando se compromete a manter ou isso não é o cara o cara não precisa se comprometer em manter ele está comprando aquilo na verdade se ele não manter ele está perdendo dinheiro está perdendo dinheiro entendeu então óbvio o cara quer manter com certeza conversou com o pessoal conversei com o pessoal o pessoal assimilou e tal beleza era uma empresa bacana foi muito bem recebida um pouco de um sentimento assim poxa o Flávio vai sair o Flávio é o fundador natural esse processo mas todo mundo abraçando e motivado com uma nova fase era uma empresa de capital aberto e por aí vai e assim como é que eu equacionei meu sentimento não quero saber o dia seguinte o dinheiro entrou na sua conta você cagou na sala jogou pela janela alguma loucura você fez eu fui para a Barcelona é mesmo tipo vou para a Barcelona fui com a família para a Barcelona no dia seguinte eu fui morar em Barcelona e na tua cabeça já maquinando alguma coisa ou não tinha algumas possibilidades é mesmo tinha algumas possibilidades eu acho que vale a pena a gente falar de como é que eu equacionei o meu sentimento isso porque o que acontece eu sempre chamei a wise up de minha filha é então é isso que eu pensei quando você fala de vender esse apego que eu não sei se é bom ou ruim mas é um apego que a gente tem então apego de uma filha você tem filha? tenho filho mas é um apego também quantos filhos você tem? um só 5 anos legal 5? é? eita legal eu tenho 3 meus 3 já estão 2 grandes você tem 3 vende 1 dá para vender 1 eu não posso vender que eu só tenho 1 eu faço 1 eu vendo esse mas tem 3 mas a minha filha que é a wise up eu chamava de filha tanto é que a wise up é do sexo feminino gênero feminino você vendeu sua filha caraca não minha metáfora é o seguinte minha metáfora é que a filha ela um dia vai casar ah tá por isso que você perguntou de filha e não de filho não de filho um dia ela vai casar vai perder ela e no dia que ela casar cara você vai entregar ela para o marmanjo exato então ela vai casar você tem que se preparar eu acho que um pai eu não tenho filha nem você mas eu acho que um pai que vê uma filha casando cara que participa daquela cerimônia tradicional eu acho que ele tem uma mistura de alegria e tristeza concordo alegria porque a filha está feliz tristeza porque a filhinha dele que corria que abraçava ele quando ele chegava em casa vai casar vai embora e esse foi o meu sentimento assim que eu consegui equacionar o meu sentimento nesse processo porque se você perguntar cara você teve sentimento ou nenhum claro que eu tive sentimento mas não de tristeza um pouco de aperto no coração claro porque por um lado eu construí o negócio as pessoas com quem eu me relacionava as pessoas que eram minhas aliadas nós fizemos construímos uma história do zero do cheque especial então é uma história então é uma história que você viu contei ela aqui contei ela aqui com muito sentimento porque é a minha história então é claro que tem sentimento mas por outro lado aí eu me trabalhando feliz porque esse é o melhor destino possível de um negócio não é eu morrer ele ser herdado não é ele quebrar e sim ele ser vendido entendeu? então eu estava muito feliz com a venda entendi muito feliz com a venda com o dinheiro entrando sendo recompensado pelo meu esforço pelo meu trabalho você entendeu? aos 41 anos de idade meter uma liquidez desse tamanho no bolso foi 41? a venda foi aos 41? eu tinha é 41 anos 41 aliás no dia que eu completei 41 anos um dia depois eu assinei dia 7 de fevereiro era meu aniversário dia 8 eu assinei mas não foi preparado para isso foi uma coincidência foi uma coincidência foi meu presente de aniversário mas cara foi maravilhoso você dá um F5 assim e você vê aquele monte de zero na tua conta deixa eu avisar para o pessoal eu faço 8 de novembro então fiquem à vontade aí fiquem à vontade leva o Lenny ainda junto opa olha aí aí sim agora vem vantagem e aí o que acontece super feliz claro e pensei cara concluir essa fase o que eu já estava olhando um clube de futebol nos Estados Unidos por que? cara meu filho jogava futebol é? lá nos Estados Unidos eu morava eu fui morar nos Estados Unidos Estados Unidos em 2009 ah você se muda para lá eu me mudei para lá em 2001 eu me mudei para Curitiba em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos teve um plano por que Estados Unidos? você queria já sim ah tá sim tive um plano primeiro eu buscava um lugar mais seguro porque eu estava começando a ficar mais público tinha filho pequeno claro o Brasil é maravilhoso mas tem esse problema mas tem um problema da violência pública muito forte então eu queria morar fora número um número dois eu precisava validar um modelo de gestão à distância que provasse também que nós tínhamos um negócio que rodava na minha ausência entendi então você vai para Orlando? para onde você vai? eu fui para Orlando fui para Orlando teu filho estava jogando lá? aí meu filho começou a jogar em Orlando com nove anos de idade mas você viu isso como um negócio mesmo? no primeiro momento meu filho não era um negócio ele estava indo não porque eu não sei eu sou totalmente por fora do futebol nos Estados Unidos mas estava sendo um negócio o futebol nos Estados Unidos como que estava? o que eu fiz foi 100% o negócio é? 100% o negócio nada a ver com ah eu amo o futebol é exatamente não foi nada de paixão não, não, não sempre sem negócio como que estava lá o contexto do futebol? começou assim eu levando meu filho com nove anos para jogar futebol e aí onde? num clube que tinha lá num clubezinho que tinha lá Estados Unidos se pratica muito esporte é? todos todos os esportes porque é o que dá bolsa na faculdade entendi e aí meu filho começou a se destacar jogava bem bom de bola aí jogou lá com nove dez onze quando ele fez treze anos esse período todo que eu estava lá ele estava jogando já se tinha se destacado viajava para participar de torneio eu comecei a acompanhar e ver a adesão dos pais você ia num torneio de futebol de criança você tinha sei lá duas mil pessoas o que? um monte de gente gente torcendo é muita gente é porque a gente vê que não é de longe nem de perto é o esporte mais acompanhado pelos caras é o mais praticado dos Estados Unidos o que? você tem mais praticantes de soccer dos Estados Unidos do que basquete futebol americano é sério? e beisebol somado é sabe por que? te explico primeiro se tu tem um metro e oitenta de altura tu é anão para jogar esquece basquete é o futebol é o mais é o menos limitador exatamente então basquete você tem um limite genético tá? é o beisebol é chato para caraca nossa ninguém aguenta aquele negócio é muito chato então a nova geração não aguenta esse troço futebol americano futebol americano é concussion bate a cabeça e a garotada fica lesada então os pais evitam que o City joga em futebol americano o soccer desde a década de oitenta começou a ser muito praticado começou por mulheres né? mulheres e homens tudo lá tudo mulheres e homens eu não sabia dessa idade é super super praticado é o esporte mais praticado é o mais barato não tem equipamento qualquer cantinho é democrático qualquer um joga independentemente da estatura física exato negros brancos todo mundo joga futebol é um esporte super democrático então quando eu observo isso eu vou estudar o futebol profissional nos Estados Unidos e me deparo com a Major League Soccer que é a principal liga de futebol nos Estados Unidos quando eu olho para a liga naquele momento eu vejo que a média de público nos estádios a média de público da MLS em 2012 era 50% maior que a média de público do Brasileirão o que? em 2012 a galera pagando ingresso pagando ingresso e eram mais hispânicos ou não? misturado tudo americano hispânico todo mundo e aí eu começo a perceber que tem um fenômeno o futebol nos Estados Unidos é um fenômeno e um fenômeno não precificado entendi é um fenômeno não percebido mas tinham já marcas investindo já tinham marcas investindo no futebol então a liga americana ela era uma liga muito top já naquele momento em 2012 entendi e eu estudei também a trajetória da NBA da NFL da MLB do Baseball do futebol americano e do basquete e vi que existia um padrão uma similaridade na formação e no crescimento dessas ligas nesse gráfico? em gráfico em comportamento em história e a mesma coisa a gente começava a observar no futebol é uma oportunidade de equity ele ainda não atingiu o potencial ele não está precificado exatamente foi daí que eu entrei no futebol e lá é diferente do que aqui você é dono do clube exatamente você é dono do clube não é SAF você é dono do clube você é dono do clube mais do que isso você é dono da liga como assim dono da liga? porque a liga é privada e os clubes são privados então eu era dono do Orlando City e de uma fatia da liga e eram vamos supor eram 20 clubes então eu era dono de um 20 avos da liga todos os os donos dos clubes eram sócios entre si na liga então eu me reunia cada 3 meses com os meus sócios que eram os outros donos de clube cara que então na realidade quando eu comprei o Orlando eu não comprei um clube na cidade de Orlando eu comprei um pedaço do futebol profissional nos Estados Unidos exato eu era dono da bola a gente falou da bola é o dono da bola o dono da liga então era sócio do David Beckham tomava decisões junto com o pessoal tomava decisão junto voto igual o Orlando como que estava nessa época? o Orlando era um clube de quarta divisão terceira divisão era um clube bem pequenininho então eu decido comprar compro o clube quem que era o dono? era o inglês Phil Rawlings que fundou mas era bem pequenininho tinha estádio? não, nada nada? nada o que que você faz? nós compramos o clube compramos o clube por 10 milhões de dólares esse preço é pouco? é alto? é? tá levamos mas o que que vem no pacote? o que que é comprar um clube? o que que você tem? basicamente a marca do clube e a fatia nessa liga? não ainda não eu tinha que levar para a liga aí eu teria que ser aceito na liga entendi então aí foi começou quando a gente compra o clube existe uma condição precedente no contrato que eu precisaria ser aceito na liga para que essa compra se concretizasse era uma condição então aí começamos um trabalho para a gente ser aceito na liga e ser aceito na liga significava dizer comprar um pedaço da liga porque eu precisava ser sócio da liga então assim imagina o seguinte se a liga existe e eu tenho ali 15 clubes na liga acho que tinham 17 na época tá eu ser aceito na liga significaria dizer que os outros 17 sócios tinham que olhar para a minha cara e falar assim eu quero ser sócio desse cara esse cara vai vir aqui vai me trazer dinheiro ele vai agregar exato ele é um cara bacana então ou seja o processo de seleção da expansão de uma liga de esporte nos Estados Unidos é muito rigorosa eu lembro de eu ter ido para uma reunião para fazer uma apresentação do meu projeto e por que eu deveria ser aceito na liga o que você tem que mostrar para eles tem que mostrar seu projeto mas o que é seu business plan ou seja é negócio não é vou fazer gol não é futebol é negócio é business plan são todos empresários maioria bilionários os caras tops nas suas áreas você entendeu entendi a área de petróleo a área de real estate a área de tecnologia a gente tinha liga mas para você acender uma liga que nem aqui você tem que ir ganhando campeonatos ou não não cara não é campeonato é igual a NBA NBA é uma liga você precisa ser convidado você precisa ser aceito você precisa ser aceito nessa liga e pagar porque você está comprando um pedaço da sociedade entendi não é pagar para entrar é pagar para ser sócio é um M&A é uma aquisição que está sendo feita entendeu e aí você precisa ser aceito para isso entendeu então você tem que ter um projeto esportivo e um projeto de negócio então o nosso projeto envolvia no projeto esportivo envolvia trazer um atleta como o Kaká claro nós levamos o Kaká que tinha sido o último brasileiro que foi o melhor do mundo na ocasião envolvia a construção de um estádio envolvia o desenvolvimento do sudeste dos Estados Unidos que não tinha nenhum clube e depois abriu Atlanta abriu Miami não tinha ainda não tinha então era interessante para eles também muito interessante então a gente tinha um projeto de negócio que envolvia direitos de televisão sendo ampliados porque eu estava pegando levando uma região nova para a liga então a minha apresentação ela contemplava tudo isso entendi e envolvia quem era eu garoto que saiu na periferia que nasceu que cresceu que vendeu o negócio bilionário brasileiro etc etc então o primeiro latino-americano dono o primeiro brasileiro e latino-americano dono de um de um clube nos Estados Unidos então essa é uma história que você está contando mas foi aceito? foi aceito quanto tempo depois? alguns meses depois nosso projeto empacou assim de forma meteórica também empacou de forma meteórica e a gente foi aceito na liga é mesmo? e o lance do Cacá como foi o papo? o Cacá foi sensacional a gente começou a conversar com ele quando ele estava no Real Madrid começamos lá fomos lá na fomos lá na lá na ele tinha algum pé nos Estados Unidos já ou não? o Cacá? cara o Cacá foi muito foi muito empreendedor né cara porque o cara ele estava esse aqui esse aqui é o Cacá o dia que a gente apresentou ele embaixo aqui é o estádio que a gente construiu e embaixo é o dia que a gente apresentou a Marta também tinha um time feminino cara olha esse estádio a gente construiu esse estádio do zero já fui várias vezes em Orlando nunca fui no estádio é do lado da arena da NBA ah é? é do lado da arena da NBA mas aí para construir estádio você tem que ter parcerias tem que ter patrocinador e tudo mais e a cidade também todo mundo envolvido está interessado é um projeto é um projeto grande cara construir um estádio é um projeto sensacional eu quero ver aqui o dia que a gente foi aceito na MLS numa cerimônia olha a cara de maluco que eu fiz tem uma foto aqui que é uma cara de duro se não fosse aceito você teria que devolver o time para o cara? aí eu não concretizaria a compra ah tá a compra só seria concretizada senão não adianta nada não adianta nada não queria brincar de futebol queria não queria ser café com leite queria estar na liga mesmo queria estar no principal liga que ano que você entra na liga? 2013 a gente entra na liga a gente inaugura a gente inaugura essa aqui foto da apresentação do Cacá ele vira aqui? anota aqui aqui essa é a foto da apresentação do Cacá quem é esse do lado dele? esse sou eu cara você nada é você mesmo? olha só nossa a voz é diferente é o Flávio Augusto da Silva família mais tradicional do Brasil a família Silva é a sua qual que é a minha é Santos é Santos e Silva tem uma briga aí tem uma briga aí não sei talvez Santos não sei acho que Silva é mais Silva é mais Silva é mais? eu sei o Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva pois é meu amigo eu sou péssimo de achar foto não, mas tranquilo mas como que é a linha do tempo do time? você compra enquanto o tempo acontece a liga, o estádio e ele disputa ele tem que ser um time forte você tem que contratar jogador, contrata como que funciona isso? porque é totalmente diferente desse modelo brasileiro isso aqui é muito legal essa foto cadê? será que essa é emblemática essa foto? deixa eu ver aqui na Disney essa foto é o seguinte cara ela é emblemática pelo seguinte você sabe que esse não é o Mickey mesmo é um cara vestido de Mickey né? não cara esse é o Mickey de verdade deixa de ser deixa de ser para esse é o Mickey de verdade não, será cara? será lá na Disney cara esse é o Mickey de verdade cara e mais do que o Mickey de verdade do lado aqui era vice-presidente da Disney e o presidente da Disney o que o presidente da Disney? isso, lá nossa, pensando o que? Disney Resort lá do lado ali o moleque então era o Mickey de verdadeiro mesmo era o Mickey de verdadeiro agora você me convenceu esse era o dia no Magic Kingdom a gente estava aqui na frente do Castelo da Cinderela com o Kaká que já estava com os jogadores nossos do Orlando que foram lá representando que esse foi o dia que a gente assinou o contrato do patrocínio da Disney porra? o contrato multimilionário a Disney patrocinou? a Disney patrocinou o contrato multimilionário em dólar com a Disney e aí o detalhe a epifania aqui é o seguinte meu irmão vamos voltar aqui 30 anos atrás que eu nem sonhava em ir na Disney exato porque era muito distante da minha realidade agora os caras estão botando dinheiro agora eu estou em Orlando no lugar que eu morava no estádio que eu fiz num clube que eu comprei clube profissional da cidade com o Kaká que era o melhor jogador do mundo do Brasil daquele momento da época com o Mickey original com o Mickey do meu lado e detalhe não, o original era eu porque o meu apelido no ensino médio era Mickey por que? sei lá tinha a cara de rato não tem voz fina mas era o meu apelido entendeu? então aqui era Mickey e com a Disney pagando milhões de dólares para divulgar a marca dela no nosso produto cara para você ver né então assim essa foto ela é bastante fecha um outro ciclo ela fecha um ciclo porque o que acontece cara por que que eu não queria ir na Disney por que que eu nem me atrevi a ter esse sonho porque a gente não deseja na nossa vida aquilo que a gente acha que está fora do nosso alcance claro então o mundo às vezes vai nos convencer que muitas coisas estão fora do nosso alcance e que portanto a gente para de desejar essas coisas sim o que move o mundo é o desejo concordo você está aqui por algum desejo sim você faz o que você faz por algum desejo e esse desejo não precisa ser um desejo imediato meu desejo é falar nesse microfone não cara teu desejo é ser relevante teu desejo pode ser conquistar tua independência financeira ser importante você mesmo acabou de dizer que a tua ex-namorada driveou teus desejos sua vontade pode ser meu filho pode ser seu filho pode ser sua família pode ser dar orgulho para um pai ou para um pai ou seja o mundo que existe hoje que a gente vê que a gente vê aqui esse computador tudo que a gente vê ao nosso redor é resultado do desejo de pessoas com certeza desejo da ambição de algumas pessoas realizarem alguma coisa por isso que é uma covardia quando pessoas ou ideias políticas tentam tirar de você o teu desejo tirar de você o teu desejo individual para realizar alguma coisa em troca de uma coletividade quando você destrói o desejo de uma pessoa você destrói qualquer possibilidade dela realizar alguma coisa porque a gente só faz aquilo que a gente deseja o que você não deseja você não vai fazer e para você conquistar alguma coisa não basta só fazer você precisa fazer muito por muito tempo e lutar muito porque cada conquista depende de muita luta mas você só luta por aquilo que você deseja aí tem a ver com o colégio militar para você se dar bem lá você tem que ter o mesmo desejo que os superiores têm isso é difícil aí é complicado aí você perde a tua individualidade o que está ok para muita gente para mim não para mim não então o que acontece o desejo é o início de tudo você não deseja aquilo que você acha que está fora não é para o teu bico isso não é para o teu bico a Disney não era para o meu bico eu achava eu estava enganado tanto estava que anos depois a Disney me pagava para divulgar a marca dela dentro do nosso estádio então é realmente eu acho muito emblemático outra coisa você não deseja aquilo que você não sabe que existe claro como você vai desejar como você vai desejar alguma coisa que você sabe que existe ou seja eu lembro que o meu chefe quando eu trabalhava lá naquela empresa me convidou para ir na casa dele ele quis fazer uma reunião comigo e eu fui dormir passei uma noite na casa dele eu peguei o avião pela primeira vez na vida para ir em Porto Alegre me encontrar com ele ele me recebeu o carro dele pareceu o carro do Batman eu falei caraca olha o carro do cara luzinha para tudo era um Saturno em 1992 eu acho 93 uma coisa assim cheguei na casa dele cara parece uma casa de novela falei caraca olha isso aqui e aí passei um dia trabalhando com ele fomos a um restaurante super top e aí ele olhou para a minha roupa falei cara tu se veste mal aí ele falou assim para mim cara vou levar você em uma loja e me deu um banho de loja e eu voltei para o Rio de Janeiro eu voltei falando com a Luciana cara eu quero ter aquela vida tem um mundo que eu não conhecia eu quero ter eu quero viver aquele mundo que esse cara vive porque eu não sabia que isso existia eu não sabia que isso existia então assim você não deseja uma coisa que você não sabe que existe não é pecado você desejar alguma coisa não então as vezes isso não seja uma coisa que te sufoque e que seja algo que te faça mal perfeito você não está eu não estou cobiçando o que ele tinha eu não queria o que ele tinha para mim eu queria ter uma vida igual a dele eu não queria ter a vida dele o desejo não pode trazer dor também exato no budismo toda dor vem do desejo mas também não é totalmente verdade toda alegria também vem do desejo então as pessoas as vezes desistem de viver quer ver um exemplo eu fui levar meus filhos para o primeiro dia de aula deles nos Estados Unidos acho que foi 2010 peguei o carro era pertinho da minha casa fui levá-los quando eu estou entrando na escola tinha uma uma placa eletrônica que apareciam umas mensagens avisos para os pais e para os alunos e esse era o primeiro dia de aula no primeiro dia de aula tinha uma frase de boas-vindas dos alunos a frase era be ambitious seja ambicioso cara olha só cara quando eu entrei aqui no Brasil nunca você veria uma frase dessa então cara isso me dá uma dó quando eu deixei meus filhos e estava saindo eu pensei nisso cara será que eu viria uma frase seja ambicioso na porta de uma escola é vista de uma maneira ruim né será que um professor um diretor escolheria esta frase será que eu viria essa frase na porta de uma igreja será que eu viria essa frase na porta da minha casa das famílias seja ambicioso porque ambição o que que é ambição não é ganância as pessoas confundem uma coisa com a outra mas ambição é desejo é apetite se ambição é apetite ambição é desejo e o desejo é o que me faz lutar por algo porque se eu não desejar algo eu não vou lutar por esse algo é vontade de é vontade de se eu não tiver a vontade de esquece é claro que só ter a vontade não é suficiente óbvio mas se não tem a vontade é fato que o cara está fora e aí se eu entendo dessa maneira eu comecei a pensar assim cara por que aqui no Brasil não tem isso muita há uma uma ala religiosa que acha que ambição é pecado é fazem até votos de pobreza e eu cara então a pessoa não quer ser um pecador ela quer fazer o certo ela quer viver da forma certa ela quer agradar a Deus poxa se Deus se desagrada Deus ser um cara rico eu por que que eu vou desejar algo mais na minha vida eu não quero isso eu prefiro abrir mão eu compreendo se a pessoa for educada dessa forma e ela achar que ela desejar algo da vida ela querer multiplicar os talentos dela ela querer evoluir crescer isso é uma coisa que desagrada a Deus ela vai abrir mão disso é mas tem tem essa parábola mesmo né do cara que enterra os talentos e do cara que multiplica e Deus se agrada mais do cara que multiplica do cara que multiplica por isso que eu usei esse termo aqui multiplicar talentos o problema realmente é quando isso se torna obsessão e você passa por cima de ética por cima de outras coisas mas aí na ambição é ganância e outro ponto já ouviu falando de bíblia de novo você já ouviu aquela frase o dinheiro é a raiz de todos os males então a frase verdadeira da bíblia não é essa o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males não é o dinheiro que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro é o amor ao dinheiro é o amor ao baal porque sabe o que acontece dinheiro é meio não é fim exato dinheiro é meio quem trata dinheiro como fim fica muito decepcionado fica aí fica muito decepcionado ele vai ter que consumir muito antidepressivo porque cara eu fui pobre e sou rico há muitos anos eu posso garantir dinheiro não traz felicidade o dinheiro é muito bom traz facilidade compra tempo mas ele não é o fim e não pode ser o fim só para você ter ideia um exercício que uma vez eu fiz eu vendi um negócio em dois mil noventa e nove entre noventa e nove eu vendi um negócio que o cara me pagou em dinheiro eu nunca vi tanta nota de dinheiro assim na frente sabe eu lembro quando eu recebi esse dinheiro a gente eu e Luciano em espécie mesmo em espécie em espécie quando a gente recebeu esse dinheiro em casa a gente botou esse dinheiro no chão e pisou em cima dele eu e Luciano que dinheiro para mim o lugar dele é no chão não na parede num quadro porque sempre me apavorou a ideia de eu ficar rico e perder a minha essência de você se curvar de eu achar que o dinheiro é o fim ou o dinheiro me dominar eu perder a minha essência e isso acontece muito acontece a pessoa ficar escrava do dinheiro o jogador de futebol assina um contrato no outro dia ele está rico e enlouquece tem muitos casos assim e manter a minha sobriedade sendo rico a cada ano que passa porque eu não experimentei um ano ser menos rico do que o ano anterior até hoje na minha vida manter a sobriedade diante dessa situação é difícil mas se você se mantém o teu dinheiro é que te serve não você que serve o dinheiro a sobriedade você fala é o que é seus princípios quem é você o que é fim o que é meio é porque eu imagino que ofertas e atalhos tem um monte cara eu sempre acho que se eu tiver alguma oferta de atalho é porque eu já falei é se te procuram para isso é porque eu dei espaço entendi então eu procuro não dar espaço não me envolvo com política não me envolvo com políticos exato não recebo não saio não saio para jantar com políticos porque eu sei que nesse meio tem muita corrupção claro entendeu eu patrocinei a copa no brasil 2014 a wise up foi uma das patrocinadoras foi uma das patrocinadoras numa apresentação que a gente fez eu fui lá fazer um discurso de abertura estávamos 25 24 sei lá quantos estados tem o brasil 24 ou 25 agora eu não sei e por aí governadores estavam todos lá todos eles estavam lá e no final da apresentação um governador me procurou me deu o cartão me procura vão botar inglês nas escolas eu sou empresário quero vender eu peguei o cartão legal obrigado guardei não vou dizer o nome do governador mas foi um que ficou preso por muitos anos e eu prefiro não correr risco é pra que eu fui não correr risco então se eu estou recebendo alguma proposta muita gente me pergunta você recebe muito assédio na internet de mulher não elas me respeitam porque a minha postura é clara com relação ao meu compromisso entendi com a luciana que fiz 30 anos de casado com ela agora que ela não está mais com 15 anos não tem mais 15 anos tem cara de 17 mas tem 45 minha mulher nasceu em 93 quando você falou em 93 quando você estava na linha do tempo eu falei minha mulher estava nasceu em 75 minha mulher estava nasceu em 93 e eu estava no cinema assistindo Jurassic Park então eu quero eu não quero ter sequer possibilidade de dizer não se eu precisar dizer não eu já falhei mas o time você acabou vendendo depois também vendi vendi 2021 porque também chegou naquele ponto porque é o mesmo de sempre mesmo de sempre quanto tempo você ficou com ele? 8 anos eu planejei ficar 7 eu entrei fiquei 8 Covid atrasou um pouquinho mas time não dá um negocinho mais não tinha paixão também? cara eu curto até hoje assistir o jogo ele fez o primeiro jogo na Libertadores lá da CONCACAF foram campeões agora no ano passado e jogaram o primeiro jogo internacional que legal é um filho que fazou foi para o mundo e eu estou vendo ele jogando eu tenho orgulho dele até hoje é um filho que casou quem que é dono agora? a Will Family que são os proprietários da Minnesota Vikings que é um outro clube de futebol americano entendi é uma família já de Sport Business nos Estados Unidos uma baita transação acho que se eu não me engano é a maior transação de um brasileiro no futebol é? você vendeu por quanto? esse número é eu não posso falar esse número é sigiloso mas se divulgou você comprou por? se divulgou por mais de 2 bilhões de reais mas você comprou por? 220 e poucos milhões de reais que eu comprei fora outros investimentos mas bom negócio sempre bom negócio não é? foi um bom negócio não tanto quanto 220 para 2 bilhões mas você ganhou mais do que nos relógios melhor do que relógio está melhor do que o relógio está melhor do que o relógio pega meu relógio para você vender aí para mim eu vendi muito de choque se tivesse um brancão desse na época não isso aqui eu fui para lembrar antigamente mas eu fui procurar um modelo antigão assim que pô traz muito e aí Leni o que o pessoal está? pô que aula aqui hein Leni? nossa eu estou aqui até agora de cabelo peraí a gente parou só para saber o teu cabelo já estava em pé quando eu segui não vem com essa não Flávio a venda do Orlando em que ano? 2021 então não acabamos ainda a história mas manda aí manda aí ó é o seguinte o Andres Oliveira ele falou aqui ó queríamos parabenizar o Flávio por ter entrado na lista dos 100 líderes mais admirados do Brasil temos muito orgulho de tê-lo ao nosso lado forte abraço do Eu Militar e garoto do Eu Militar aí hein brincadeira Caio né é o Caio? é o Andres Oliveira é o Andres grande Andres eu entrei sim entrei essa é uma lista aí muito interessante essas listas como eu estou na internet há muitos anos a gente tem popularidade na internet estão saindo essas listas mas essa lista interessante essa semana dos líderes com maior reputação do Brasil mas aí é a Faria Lima avaliando é o mercado é o mercado avaliando obrigado Andres beijo para você cara ó tem o Fabiano Soares aqui também ele falou aqui ó Oi Flávio sou o Fabiano da Sumbrindes personalizados fui no fui no Powerhouse o que você acha do ramo de gráficas? o que é Powerhouse? Powerhouse é um evento que a gente faz uma vez por ano a gente juntou 4 mil empresários aqui no Vibra São Paulo e se eu não me engano cerca de 12 mil online um evento de um dia inteiro sobre negócios e que a gente dá aulas sobre negócios né então esse amigo aí qual o nome dele? é o Fabiano Soares o Fabiano teve lá um abraço Fabiano teve lá no Powerhouse e o que ele perguntou me lembra o que você acha do ramo de gráficas? e agora é falar em gráfica eu tive semana passada numa gráfica que eu vou lançar meu livro eu estava lá escolhendo papel escolhendo ainda tem essa essa coisa com papel eu tenho uma relação eu gosto também não é? cheiro de papel cara quando ele me pergunta o que eu acho do ramo de gráficas cara tem muitas gráficas dando muito certo sendo bastante bem sucedidas não é o tipo de negócio que eu gosto mas é é é um negócio é um negócio que tem muita gente se dando muito bem nele tem que saber trabalhar principalmente no capex né é um capital intensive ou seja você tem que botar muita grana em muito equipamento e esse equipamento tem depreciação então é um jogo de é um jogo de contabilidade grande tem um fornecimento do papel também o papel está caro tem um fornecimento o papel é um commodity que varia aí a lei a vontade mas o principal desafio de uma gráfica é o capex que é esse investimento antecipado na frente que tem essa depreciação e você tem que trabalhar isso com ao longo do tempo exige uma gestão um pouquinho mais sofisticada aqui de contabilidade para você ter os benefícios que uma depreciação pode te gerar num balanço né mas se a dúvida do amigo é ah se gráfica vai acabar é por causa do digital eu acho que não tá é igual alguém me perguntar se curso de inglês vai acabar por causa do online eu acho eu tenho certeza que não ou alguém me perguntar que o restaurante vai acabar por causa do delivery também tenho certeza que não agora devemos estar muito atentos que tem um público do online e tem um público do presencial é importante depois você dimensionar seu negócio para esse público que vai usar o material físico eu particularmente gosto muito de livro físico eu também mas leio no kingdom quando estou viajando também também leio no kingdom eu já prefiro ouvir audiobook mas meus livros nós temos uma editora a buzz editora do nosso grupo aí não é então a gente é consumidor a gente é cliente de gráfica né eu tenho quatro livros quatro livros lançados quatro best sellers quais são fala aí o geração de valor um dois e três a trilogia que vendeu aí para caramba o que é essa geração de valor você está falando sobre o que sobre a tua experiência não são textos mais provocativos artigos provocativos não conectados um com o outro o que é uma geração de valor o que é um valor então geração de valor é um trocadilho né vem de geração de nova geração de pessoas de jovens e de geração de valor que é um termo contábil de criação de riqueza equity então é um trocadilho que é o nome do canal que eu já estou escrevo para ele nas redes sociais geração de valor há 12 anos né então e o ponto de inflexão ponto de inflexão eu conto muitas dessas histórias que eu contei aqui eu conto no livro ponto de inflexão esse livro vendeu quase um milhão de cópias físicas e 19 milhões de cópias digitais é um livro que vendeu bastante aqui no Brasil são números absurdos são quase um milhão de cópias físicas meu amigo dá-lhe gráfico é dá-lhe papel dá-lhe papel fala Lenny ó o digital Matheus ele mandou aqui o seguinte temos uma agência de viagens atendendo online já que o público é maior é maior majoritariamente majoritariamente brasileiros que moram nos Estados Unidos nosso desafio é trazer novos clientes fazemos isso via Google e redes sociais como aumentar a quantidade de leads um abraço da máxima travel máxima travel cara se eu tivesse agência de viagens cara o Instagram não tem nada melhor para vender viagens também acho Instagram cara Instagram foto cara viagens reels eu teria uma uma rede de influenciadores eu sigo muito perfil que é de viagens uma rede eu patrocinaria aqui inteligência limitada que com certeza um monte de cliente aqui sim fizemos viagem agora para Israel viagem para Israel você tem que ir lá gravar gravei lá eu acho que Instagram é o lugar podcast Instagram os dois juntos excelente comunicação para você despertar o desejo das pessoas viajarem pensa que as pessoas ficaram presas aí de casa na pandemia tem uma demanda reprimida gigante de gente querendo viajar querendo passear eu acho que tem oportunidade dentro do Brasil destinos turísticos do Brasil interessantíssimos que brasileiros mesmo não conhecem então tem aí muita oportunidade eu acho que o Instagram cara é o melhor lugar para você investir você pegou essa mudança do digital você sentiu em que momento você estava em que momento da vida que o digital chegou para valer sabe como é que o digital entrou na minha vida cara 2011 eu sou um cara o que aconteceu como eu estava nos Estados Unidos em 2011 minha empresa bombando no Brasil crescendo 50% ao ano eu tinha uma agenda que eu trabalhava imagina duas, três horas por dia quatro horas por dia no máximo e já tocava minha empresa no Brasil cara eu não sou um cara de ficar ocioso e eu falei cara preciso fazer alguma coisa estou estou de saco cheio de ficar ocioso aqui eu falei vou fazer o seguinte tinha um tal do Facebook que estava começando eu falei vou vou entrar nesse Orkut novo que estão lançando para me comunicar com a galera da nova geração era 2011 em 2011 eu tinha 39 anos eu quero ficar velho quero manter a minha linguagem atualizada pode perder a conexão então eu aproveito me conecto com a nova geração me atualizo ocupo o meu tempo e ao mesmo tempo contribuo com essa galera aí nasceu a geração de valor aí a geração de valor foi também meteórico 2013 2014 eu fazia sua ideia inicial era de juntar um povo mesmo e passar com a gente cara era o seguinte era transmitir aquilo que eu tinha aprendido eu com 39 anos estava muito bem exato e eu queria transmitir as minhas ideias para as pessoas então assim a adesão foi muito forte eu lembro que 2014 eu fazia live no Manchance lembra do Manchance? claro que era um pretinho do Facebook com 35 mil pessoas 2014 não tinha influenciador não tinha marca digital não tinha nada ainda desenvolvido então o GV o geração de valor ele cresceu muito e depois acabou o Facebook a gente foi para o Instagram então essa minha percepção do mundo digital eu lancei o meu sucesso.com em 2014 ou seja um produto por assinatura em 2014 era muito pioneiro só tinha só tinha o Netflix e a gente de assinatura no Brasil entendi então eu comecei me envolver nesse digital de uma maneira muito forte já muito ali de 2014 para cá só que é o seguinte eu não fiquei só no digital porque muita gente acha o digital é o futuro cara o digital é um canal é um dentre vários canais hoje eu gasto sei lá 20 a 25 milhões por ano em publicidade na Wiser ou seja a gente tem uma presença digital muito forte mas apenas 8% da minha venda é digital 92% da minha venda não é digital ah é? não é porque eu vendo pouco no digital é que eu vendo em vários canais entendi então assim eu vendo para cada uma matrícula que eu faço no digital eu faço duas no Inside Sales que é o que converte os leads originários do digital entendi depois eu tenho venda direta tenho um time de venda direta depois tem franquias tem vários canais de vendas eu costumo dizer que quem não está no digital está perdendo dinheiro agora quem está só no digital também está perdendo mais dinheiro mas eu não sei mas também está perdendo dinheiro eu ia perguntar uma coisa que você já começou a responder você consegue fazer um exercício de futurologia para entender eu vi que o Facebook investiu uma grana no meta e aí parece que não deu muito certo para onde a gente está indo o que você imagina daqui 10 anos porque isso daqui é uma revolução a gente está falando para o mundo inteiro da minha casa não preciso mais de uma emissora de televisão as marcas estão vindo para cá e daqui 10 anos o que vai acontecer 5 anos vai 10 anos é muito tempo 10 é muito qual o próximo passo você falou muito em metaverso tem internet das coisas tem essa essa coisa da internet ela ser eu acho que ela vai vai ser para todo mundo de graça daqui a um tempo porque é interessante para todo mundo que tem internet esteja conectado mas e aí e um empresário nessa você está disputando o tempo da inteligência artificial as coisas mudam muito rápido muito rapidamente e mudam toda hora quando essa história do meta por exemplo vem da metaverso já começa a ficar obsoleto antes de nascer exato uma coisa é certa cara você tem que ter uma mente digital porque o que é uma mente digital você tem que entender você tem que entender que o público está no seu celular isso aqui mudou o mundo isso aqui mudou o mundo total as pessoas estão aqui coladas isso aqui é como se estivesse acoplado no cérebro é uma extensão é uma extensão do cérebro isso é fato e não vai mudar isso não vai mudar claro isso não vai mudar então a gente tem que pensar digital e entender que isso aqui é pá as pessoas estão aqui por que uma loja no shopping vende porque as pessoas estão lá por que uma pessoa vende numa feira porque as pessoas estão lá por que as pessoas compram no digital porque as pessoas estão aqui exato isso é pensar digital As pessoas estão aqui. Então, estão aqui hoje. De que forma? Hoje de um jeito, amanhã talvez de outro, depois da manhã talvez de outra forma. E isso não vai parar de mudar. Então, tem que estar atento a essa mudança. A gente falou muito em tempo. E o que eu vejo hoje do podcast, principalmente pós-pandemia, porque a gente começa na pandemia para cá, é uma briga de todo mundo pelo tempo das pessoas. O tempo das pessoas é limitado, como a gente falou aqui. E ela pode estar fazendo qualquer coisa. A oferta é muito grande. Ela pode estar assistindo um filme Netflix, pode estar viajando, ela pode estar aqui no podcast. E essa briga, você que quer anunciar, está no meio desse bolo aí. E aí? Antigamente, ela não tinha liberdade. Ela estava assistindo a Globo. Ela ia ter que assistir aquele comercial que passava. E era muito mais fácil. Hoje em dia, como você alcança as pessoas? Como você faz? Isso eu não falo só para a marca, mas um criador de conteúdo, você com a tua marca, como você chega nas pessoas? Olha que interessante. Eu, 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 a parte, esse investimento de 25 milhões ano, a gente já investe esse valor há muitos anos, só que a gente investia 100% desse valor na TV Globo. Exato. A WiseUp era um anunciante de TV Globo. Novela, jornal. Geral. Estava todo mundo lá. Hoje, embora a TV Globo continue sendo uma emissora muito forte ainda, a gente trabalha na internet. Hoje você tem como trabalhar o teu público através de inteligência. Total. Porque o algoritmo faz esse trabalho de localizar. Nichar, né? De nichar. Então, um trabalho inteligente de tráfego, um trabalho inteligente de segmentação do seu público, usando o algoritmo das redes sociais e de todas as alternativas que nós temos. Você tem a alternativa do remarketing. Quem está ouvindo, não é especialista em marketing digital, já percebeu que ele pesquisou um tênis, daqui a pouco esse tênis vai perseguir ele. Vai seguir. Vai seguir ele por todo momento. Então, hoje em dia, você tem essas ferramentas. O ponto é que o CAC, o custo de aquisição de clientes, tem subido cada vez mais por conta da concorrência e muitas pessoas que antes nadavam de braçada só nessa metodologia estão sentindo dificuldade. Por isso eu falo, tem que vender por vários canais. Aí não é só a internet. Você tem que vender fora da internet também. Porque durante um tempo, como tinha pouca gente, era muito fácil. Era muito fácil. Eu lembro no começo do Facebook, quando eu fazia shows e você vendia um show no Facebook, você enchia teatro muito fácil. Muito fácil. Vou em tal cidade, coloco lá no gráfico naquela cidade, para aquele tipo de pessoa consome comédia, pronto. Agora tem 40 opções fazendo a mesma coisa na mesma cidade. E além disso... Aumentou o valor também. Aumentou o valor, cara. Aumentou absurdamente. E além disso, o público começa a ficar mais maduro. O que eu acho ótimo. Porque a internet, ela deu voz para muito idiota. Entendeu? Isso é bom. Entendo o seguinte. A democratização da comunicação descentralizou, de um diretor de programação de uma grande emissora, o poder de produzir conteúdo. Hoje qualquer um pode produzir conteúdo. Beleza. Mas se deu muita voz para muito idiota, como é que a gente resolve essa situação? Tem muita gente falando de empreendedorismo que nunca empreendeu na vida. É. Como é que isso se resolve? O consumidor tem que estar mais maduro. O consumidor é que é o juiz. Claro. O cara que está assistindo é que é o juiz. O usuário é que é o juiz. E eu acho que o usuário está começando a ficar mais esperto. Está começando a amadurecer. Claro, vai buscar. Ele não está mais comprando qualquer pessoa falando qualquer bobagem. Vai pesquisar se tem gente que está falando que aquele curso não funciona. Ele vai pesquisar. Então, ou seja, eu penso que o nível do usuário é que tem que melhorar. Não, nenhuma hipótese de censurar conteúdo. Eu acho que o usuário é que escolhe. O próprio mercado. O mercado é que vai decidir que escolhe. Entendi. Fala, Lênin. Ele falou da voz à idiota, veio na minha cabeça o Paquito. O Paquito, né? Vendo aqui e já foi. Acabou de ir embora. A gente deixou o microfone dele aberto às vezes e ele fala. Exato. Vamos repensar isso. É verdade. O Rodrigo Mourão falou aqui o seguinte. Visão, coragem e competência. Beba. Essa sua palestra mudou minha vida. Gratidão, Flávio. Hoje, cinco anos depois, tem uma escola online que forma implementadores digitais. A meta é fazer parte do grupo Wiser. Opa! Olha aí. O que é o grupo Wiser? O que tem debaixo desse guarda-chuva aí? Caramba. A gente comprou seis empresas nos últimos meses. Jubilu teve aqui e falou de você. Jubilu. Está arrebentando. Jubilu. Professor Jubilu é um espetáculo. Demais, né? Opa! Tem gente agradecendo o vídeo. Isso é enciclopédia, não é? Total. Passei no vestibular por causa desse cara. Olha aí. Você viu os comentários? Minha mulher falou não saber que ele vinha aqui. Você não ia agradecer também. É, o professor Jubilu, a prova total, uma das empresas que a gente adquiriu e faz parte hoje do grupo. A Conquer, a Escola Conquer também. A turma do Eu Militar, que mandou mensagem aqui para nós. Medcoff, que é uma empresa de educação médica que nós compramos agora em janeiro, que é um fenômeno também, cara. Os meninos lá, os médicos que fundaram, maravilhosos, espetaculares, produto sensacional. Cara, imagina que 40% dos médicos que fazem a residência no Albert Einstein são alunos da Medcoff. Passaram na residência por conta da preparação feita por essa empresa. Então a gente também comprou. Então a gente está expandindo. A gente abriu agora, além do curso de inglês, enfim, do curso de vendas, o Vend-se de Caio Carneiro também está arrebentando, performance do Joel Jota. Joel Jota, ou seja, a gente hoje está trabalhando o mote empregabilidade. Entendi. Então onde qualquer curso e conteúdo voltado para empregabilidade, a gente tem interesse em investir. Por isso que o amigo aí já deu uma piscadinha, já deu uma flertada com a gente. Beijo, cara. Parabéns aí. Eu espero te ver na Weiser. E o Fábio não sabe, mas eu já tive escola também. Opa, de quê? Escola de Artes. Fábrica de quadrinhos, lembra? Que bacana. Ah, bom, está explicado. Isso aqui é uma arte sensacional. Claro, eu sou desenhista, eu sou designer e tudo mais. Sensacional. Isso aqui, olha, esse cenário é um espetáculo. Eram duas empresas, era um estúdio, uma produtora e a escola. Quatro sócios, a gente separa, eu com dor no coração, mesma coisa, deixei a escola com eles e fiquei com a marca, que era muito forte, e fiquei com a produtora e a produtora até hoje virou isso aqui, virou o mundo canibal, virou um monte de coisa assim. Mas eu tinha uma escola, porque eu dei aula na Escola Pan-Americana de Artes durante 15 anos, mesma coisa. E daí aprendi como fazia e abri uma escola de artes. Que bacana. E o que mais você faz de arte? Estou escrevendo, eu acabei de escrever meu livro agora, vou lançar em maio, fiz um crowdfunding de 400% além da meta e quadrinhos, sou de outros quadrinhos. Que legal. Fiz desenho da Marvel, fiz quadrinho para Marvel, para quem... Que bacana. Fiz carta de Magic the Gathering, pessoal que é... Maurício de Souza também. Maurício de Souza, fiz um monte de coisa aí. E estou agora tentando voltar aos poucos, mas fazendo aos poucos. Ah, mas não pode parar. É, faço muita coisa, né? Aí vira hobby, né? Vou desenhar um pouco, vou escrever um pouco. É igual tocar violão, já estou sabendo que o Leni também faz um somzinho. Tem uma banda. Patmos. Patmos, é. Olha aí. Vamos fazer, vamos fazer um som aí. Fala, Leni. Ó, o Fernando Taíra, ele mandou aqui o seguinte, Flávio, como você lida com a expansão dos negócios com a relação familiar? Muitas viagens, pouco tempo com os filhos, como é que você lida com isso? A gente falou um pouco disso aqui. Isso é a minha preocupação, né? Do negócio ficar tão grande que você perde esse tempo. Eu não tenho pouco tempo com a minha família nem com os filhos. Eu trabalho bastante, mas eu formato. Por exemplo, quando eu trabalho em home office, eu já tirei o trânsito da minha vida. É. Entendeu? Então, assim, não tem que escolher entre filho e negócio. Não é necessário. Não é uma regra. Tem que escolher entre uma coisa. Dá para conciliar as duas coisas. Agora, o ideal é envolver a família nos seus projetos. Não necessariamente com eles trabalhando, não. Mas eles se sentirem parte do crescimento, parte da evolução, parte das conquistas e parte do preço que se paga também. Quando você tem a consciência de que pagamos o preço juntos, mas desfrutamos juntos, aí, meu amigo, você alinha os interesses. Exato. Assim como o meu filho desse aqui para pegar essa jujuba de vez em quando. Eu não sei o que tem nessa jujuba aqui. Não, tem um negocinho que não vou contar para você. Fala, Lê. O Felipe Riccieri, ele falou aqui o seguinte, Flávio, você é a inspiração, mas algo me pega porque pegou... Mas algo me pega. Por que pegou o cheque especial se você ganhava tão bem? Não administrava muito bem as finanças? Sou teu fã. Beleza, meu querido. Cara, essa pergunta muita gente faz. É. E eu até, porque muita gente faz, eu já respondi ela aqui. Faz o seguinte, cara. Pensa na linha do tempo. Em 1993, eu vou para a Venezuela, tudo que eu tenho, um carro zero que eu compro lá, roubado. Roubaram. Eu tinha 21 anos, cara. Entendeu? Tinha casado com 20. Sem... meu melhor presente foi uma TV de 14 polegadas. Fala aqui, ó. Aqui é melhor. Então, uma TV de 14 polegadas. Aí, quando eu começo em 1994, eu tinha acabado de chegar na Venezuela, liso. E aí, começo a ganhar 2 mil dólares, 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 7 mil dólares. Nesse período, eu estou pagando aluguel, pagando prestação de carro. Você sabe como é que era a prestação de carro em 1993, meu irmão? Era... Era em 8 vezes. Você não financiava em 60 vezes. Ah, é? Putz, 93? Você não lembra. Nessa época, não tinha carro. Então, mas 93 era em 8 vezes o financiamento. E prestação, assim, absurda. Juro de 4%, entendeu? Então, se você pagar um carro que eu tinha, um carro bacana que eu tinha, em 8 vezes, uma grana. Má prestação do móvel, má condomínio. Eu não era o cara que nascia em preço de ouro. Eu não tinha... Eu não era... E outro ponto. Por mais que eu juntasse, que eu ganhasse, vamos supor que eu ganhasse 7 mil dólares do início do ano até o final do ano, que não era. Eu comecei ganhando menos e fui subindo. Vamos supor que fosse. Eu teria ganho 84 mil dólares. Se eu gastasse 5 mil dólares para viver e sobrasse 2 e eu investisse 2, sobrariam 24 mil dólares no final. Se você abrir uma escola, hoje, custa 500 mil reais, que é 100 mil dólares. Então, o ponto é o seguinte, eu não tinha capital acumulado suficiente para abrir uma escola. O mais fácil seria não abrir. Eu tinha uma outra opção, não abrir, abrir depois. Mas em negócio, tem uma parada que se chama timing. Janela de oportunidade. E para mim, era aquela. Era aquele momento. E eu paguei o meu custo de oportunidade naquele momento era baixo. Por isso que eu fui. Entendeu? Você fala que aquele momento era importante por quê? Dois momentos. O meu momento. Primeiro, o meu momento. Eu estava voando e já estava tendo um conflito ético que eu não estava acreditando mais naquele caminho. Mas você via também... É o momento que o inglês deixou de ser... Ah, verdade. É aquilo que eu expliquei, que deixou de ser recomendável para ser necessário. Então, era naquela momento. Aquele era o momento. Senão, outras pessoas... Sei lá o que podia acontecer. Então, para mim, o timing eu não queria esperar. Entendeu? E aí... Para acelerar isso, você precisa... Para acelerar, eu peguei o dinheiro que eu tinha disponível. Tentei um sócio, mas não deu, peguei o dinheiro que tinha disponível. E fiz uma boa decisão. Não recomendo, hein? Não, acho que sim também. Melhor do que sócio. Fala ali. A Paula, ela perguntou aqui, qual é o maior desafio de um empreendedor aqui no Brasil? Cara, sabe que... Eu sou um cara que gosto da iniciativa privada, gosto da livre iniciativa, gosto da liberdade econômica e sempre apoio mudanças no Brasil do tipo simplificar as coisas, não ter muita intervenção estatal e a gente pensa, o Brasil é burocrático, tem juros altos, tem uma série de problemas. A gente tem essa tendência. Mas um dia, eu tive a curiosidade de pesquisar a taxa de mortalidade de empresas na Inglaterra e nos Estados Unidos. E fiquei surpreso com a resposta. No Brasil, segundo o IBGE, 80% quebra em 10 anos. Na Inglaterra, é uma média de 78%. Nos Estados Unidos, 77%, 78%. É a mesma coisa. Eu achei que era muito mais baixo. Eu também achei. Então, ah, mas lá é mais fácil, lá tem juros mais baixos. Lá, é verdade. Mas no final das contas, cara, a mortalidade é altíssima, muito parecida com um pouquinho menor que o Brasil. E minha conclusão, sabe qual é? Que empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo, cara. Não é fácil em nenhum lugar do mundo. É preciso, cara, ter mentalidade, ter foco, ter resiliência, mas também é preciso ter o mínimo de conhecimento de vendas e gestão. Não basta só ser positivo. Ah, vou pegar aqui uma grana do cheque especial porque eu estou positivo e vou abrir um negócio para arriscar. Que eu estou sentindo. Não faça isso. Que eu estou sentindo. Faça isso, cara. Ou tu tem muito capital ou muito know-how. Eu, apesar de jovem, cara, eu tinha muito know-how em vendas. Luciana tinha médio know-how em gestão. E a gente cresceu junto. Entendeu? E o que eu acertava em vendas trazia dinheiro barato, que é o dinheiro do cliente para mim. Entendeu? Então é isso. Não é fácil empreender em nenhum lugar, meu querido. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Achei que aqui era muito mais difícil. Cara, isso me surpreendeu na época porque empreender é difícil em todo lugar. Não é fácil. Não tem nada fácil empreender. Com certeza. E agora eu fiz um resumidão aqui porque a maior parte das perguntas tem a ver com o mesmo assunto, que é sobre o digital e o físico. As pessoas estão na dúvida se vale a pena deixar o físico de lado e investir no mercado digital, vender online ou se vale a pena ainda continuar com a loja física ou com o estabelecimento físico. Eu vou acrescentar essa pergunta à pandemia. A pandemia mudou alguma coisa o jogo ou não? Mudou. É. Home office é uma das coisas. Muita gente está trabalhando de casa. A pandemia foi pedreira. Para nós foi um enorme desafio. É mesmo? Opa! Um enorme desafio. Teve que segurar... Cara, a gente tinha escolas físicas e elas foram obrigadas a ficarem fechadas. Pagando aluguel, pagando funcionários. Só que você até se justifica por um tema. Por dois anos? É. A gente ficou por dois anos. Nossa! A gente teve várias lojas que fecharam. Muitos de nossos franqueados viraram franqueados digitais. Entendi. E outros mantêm as escolas até hoje. Então, o resultado final da pandemia, se a gente não tivesse mudado, dado uma pivotada no nosso modelo, focado muito no digital, a empresa não teria aguentado. Uma empresa de 25 anos. Muitas empresas quebraram nesse período. A nossa empresa cresceu. A gente saiu de 80 mil clientes para no primeiro ano 400 mil clientes. Ela acelerou, então, o movimento que demoraria um pouco mais. Acelerou muito o movimento. A gente, em 2019, faturou 215 milhões de reais no nosso escritório. Não nas franquias. No nosso escritório. E atendimos 130 mil clientes em todos os produtos. Em 2022, nós faturamos só aqui, com a gente. Não em franquias. 501 milhões de reais. E atendemos 753 mil clientes. Ou seja, a pandemia vem e nos impõe um grande desafio. Um desafio difícil. A gente reverte, reconstrói e se torna um negócio... Difícil e inédito. Inédito. Não tinha nem... Sem paralelo. Olhar para trás e aprender com alguma coisa. E a gente consegue dar uma virada sensacional e faturar duas vezes e meia a mais. Então, 2022 foi o melhor ano da Wiser Educação. Entendi. Isso depois de uma tempestade terrível. Absurda. Absurda. Flávio, obrigado demais pelo papo aí. Já? Eu não sei. Tem mais aí? Tô brincando. Aqui foi. Eu tô brincando com a Camila que tá aí. Camila, coitada, tá no gelo aí. O ar-condicionado deve estar bombando aí. Não, mas você não tá livre não, Flávio. Agradecer demais a tua presença, tua sinceridade com as respostas. Fiquei muito feliz de você dividir isso aí com a gente, com o nosso público. Mas eu sempre faço três perguntas finais para todos os convidados. Contigo não vai ser diferente. A primeira, assim, a gente falou da tua história de vida, da tua carreira e olhando para trás, não sei se você já respondeu, mas eu queria que você pensasse e dividisse com a gente qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira. Já que as duas coisas se misturam. é o momento mais difícil foi o começo, né? Aquela decisão de pedir demissão e... Toda, todo esse começo, porque as barreiras sociais de quem nasceu numa condição menos privilegiada, elas serão maiores. Claro. Entendeu? E em alguma medida elas se parecem intransponíveis. e o maior desafio é você não entrar nessa pilha, porque é o exemplo da Disney que eu dei aqui, eu achava que era impossível. Eu nem sonhava em ir para a Disney. Outro dia eu estava com o presidente da Disney e o Mickey assinando um contrato. Então, é muito doido tudo isso. Então, o início é muito difícil. Então, não foi só para mim difícil, para muita gente que nos assiste agora. Com certeza. Que anda horas de ônibus e que chora de noite sozinho. Que às vezes não vê nenhuma perspectiva. Não vê uma perspectiva. Então, eu passei por tudo isso. Eu não sou diferente de ninguém. Não nasci em berço de ouro. Eu faço parte hoje de uma lista seleta de pessoas no Brasil, de empresários, empreendedores, que tem um patrimônio alto, chamada lista de bilionários. Enfim, tudo isso. Mas, dentro dessa lista, eu sou um dos poucos que nasceu do zero. Isso chama no inglês um self-made. Começou do zero, que não é herdeiro. Então, eu acho que eu tenho o dever de dizer para quem está começando que eu também passei por tudo isso. passei por todas essas dificuldades. Também chorei à noite sozinho. Também duvidei do que eu era capaz. Me achava feio. Sou feio, na realidade. Até hoje. Então, uma mistura de Roberto Dinamite com... Uma mistura de Roberto Dinamite com... Já te falaram? Com Cacabueno. Cacabueno. Com Rassum também. Rassum. Eu ia falar do Rassum. Rassum, quando emagreceu, agora está parecido. É verdade. Enfim, então você tem uma mistura de um monte de gente. Mas, enfim, a Luciana não acha isso? Isso é que importa. Acha o Brad Pitt. É isso que importa. E o Tom Cruise. O amor. Isso. Mas o fato é, cara, que eu tinha confiança também. Muitas dessas coisas estão só aqui, cara. Só na cabeça. Então, pega leve aí consigo mesmo. Acredita. Agora, tem que trabalhar para caramba, meu irmão. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar bastante. Não tem coisa fácil aqui. Vilela rala aqui o dia inteiro nesse lugar. E por aí vai. Mas o meu momento mais difícil foi o início. Início, aquele começo, foi o momento mais difícil. Segunda pergunta. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas é uma coisa que você já deve ter pensado sobre. Queremos morrer um dia. Essa é uma única certeza que a gente tem. Você falou sobre morte de empresa. A gente está falando da morte da gente. Deixar de existir. Esse programa vai ficar para sempre aqui na internet. Para quem voltar daqui 227 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, Flávio. Teu epitáfio. A minha frase, uma frase de minha autoria preferida é estabilidade não existe. Estabilidade não existe. O mundo todo, tudo está em deterioração. é a segunda lei de Newton implacável que se manifesta através da entropia. Eu ia falar isso. Tudo caminha para o caos. Tudo caminha para o caos. É mais fácil esse copo se quebrar do que do nada ele se formar e se transformar nesse copo. Exatamente. Então, baseado nisso, a estabilidade não existe. Mostra que o quê? Que tudo está acabando. Minha empresa está quebrando, meu casamento está acabando. A gente está morrendo. Tudo está quebrando. e altere o curso do caos. Então, eu digo que um casamento, por exemplo, é como um jardim. Ele está lindo, mas se você não cuidar dele, ele vira mato. Claro. Vira matagal. Então, você tem que cuidar. Ter o carro. Ter o carro, nossa vida. Nossa vida a gente pode prolongar um pouquinho, mas todos morreremos. E a certeza de que morreremos nos faz recolher, a gente se recolher à nossa insignificância existencial, que causa muita dor existencial para muitas pessoas, mas que, por outro lado, também pode te incentivar a aproveitar esse presente maravilhoso que Deus te deu, que é a vida. Aproveitar a vida é um presente extraordinário. Aproveitar o presente é um presente fantástico. Então, eu quero ser, se é que eu vou ser lembrado, porque eu acho que todos nós seremos esquecidos, mas se eu tivesse que ser lembrado, eu quero ser lembrado como alguém que deixou um exemplo e serviu de exemplo para as pessoas, para que elas acreditassem um pouco mais na vida. Já contei essa história aqui, Flávio, não sei se você sabe, mas os mexicanos, eles celebram a morte, eles se lembram dos antepassados por um motivo que eles acreditam que a gente morre três vezes. Já ouviu isso daí? A primeira morte é quando você descobre, eu descobri na infância, eu lembro exatamente o dia que descobri que eu ia morrer, isso é a primeira morte do ser humano, quando você descobre que você tem um fim, a segunda morte é a nossa morte, quando a gente morre mesmo, e a terceira morte é quando a última pessoa que lembra de você vai embora, ou deixam de lembrar de você, por isso que eles celebram tanto, e ficam lembrando dos antepassados, porque eles acreditam porque essas pessoas continuam vivas de alguma forma. E é isso que você falou, de legado, de ser lembrado, a gente não tem controle, mas a gente tenta espichar a nossa vida aqui através das nossas obras e nossos feitos. E a terceira pergunta tem a ver um pouco com isso, que é qual questionamento você se faz hoje em dia? Qual dúvida você carrega, divide com a gente? A vida é cansativa, Vilhão. É áspera. É áspera, dura e cansativa. Manter-se fazendo aquilo que a gente faz com convicção exige um trabalho, um autotrabalho. Então, eternamente, a gente fica nessa oscilação entre será que o que eu estou fazendo vale a pena? É isso mesmo que eu quero? De vez em quando, quando o Luciano senta, a gente pergunta, se pergunta isso, viaja, faz uma viagem, se pergunta. E de vez em quando, a gente, quer dizer, de vez em quando não, sempre, até hoje sempre, a gente voltou da viagem assim, não, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E a vida exige essa manutenção, esse questionamento constante. O que cansa? Está na internet motivando pessoas, cansa. Está na internet dando a nossa vida para que as pessoas pudessem acreditar mais nela, cansa também. Cansa porque, além de cansar, você também lida com pessoas ingratas, você lida com pessoas desleais, você lida com pessoas que não são honestas, e aí, cansa. Mas, de repente, tu encontra alguém que o olho brilhou e valeu a pena. Aí tu pensa, cara, vale a pena. Quantas pessoas também, a gente fala que são legais com a gente. Quantas pessoas a gente fala que mudaram de vida e dão um depoimento bonito, às vezes, o cara podia perguntar o que for, mas o cara dá um depoimento bacana. Então, vale a pena. Então, não é porque a gente às vezes encontra pessoas ingratas que não valem a pena. A gente sempre vai encontrar pessoas boas, pessoas gratas, pessoas que valem a pena, pessoas que nos incentivam a continuar. Eu gosto de estar na internet, eu não quero ser um rico e emprestável. Eu usei um adjetivo forte aqui. Todo mundo tem direito de só aproveitar a vida, não tem problema nenhum. Mas eu tenho vontade de prestar para alguma coisa mais do que aproveitar o meu dinheiro. entendeu? Eu quero deixar alguma marca, deixar alguma diferença, incentivar o cara, falar quem está falando aqui é um Silva que saiu da periferia e que ele também pode. Então, isso já me dá uma força para poder enfrentar a canseira da vida. Então, eu tenho 51 anos de idade, fiz 51 anos de idade agora, tenho 30 anos de casado, tenho 28 anos de empresário, eu tenho uma penca de executivos que trabalham comigo há mais de 20 anos, de vez em quando eu canso de tudo, mas em todas as vezes que eu paro para pensar eu volto com mais gás ainda porque a vida vale a pena. Eu quero aproveitar, aliás, a minha missão de vida, tenho duas coisas na minha missão de vida, aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo, essa é a primeira parte da minha missão. a segunda parte é impactar pessoas. É por isso que eu vim aqui, esse podcast cheio de audiência, cheio de cliente bacana, eu vim aqui para deixar a minha história e poder impactar pessoas. E parabéns a você que promove isso. Obrigado demais, obrigado. E o legal daqui é que não tem só o pessoal que está assistindo, isso daí vai ficar para sempre, o pessoal volta aqui, recorta, assiste, reassiste, e é inspirador mesmo. Obrigado demais, Flávio, por dividir a tua história com a gente. Obrigado, Leni. Valeu. Grande guitarrista da banda Patmos. E a, como chama? Camila. Camila, que está passando frio aqui também, bravamente, obrigado demais. Leni, você prestou atenção no papo? Prestei. Quem chegou até o final dessa conversa aqui, para provar que chegou até o final, escreve o que nos comentários? Voyage é 89, não é o ano? 86. 86. Então escrevam Voyage 86 nos comentários para provar que você assistiu até o final, tá bom? Obrigado demais, então se inscreve no canal, dá like, aquele esquema todo, fiquem com Deus e beijão no cotovelo e tchau, valeu. Tchau. 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 Tchau.